E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Estou aqui, novamente, com um grupo de personalidades para contar sobre uma grandíssima personalidade do Jiu-Jitsu, que é o Pedro Ementério, grande mestre do Pedro Ementério. Estou aqui com ex-alunos dele. Mais uma vez, Fábio Kittacal me ajudando no canal. Nosso canal está indo muito bem. Muito obrigado por vocês contribuírem, assistindo, curtindo, mandando para os amigos. Então, já logo, de cara, já peço que você copie o link, mande para o seu grupo de WhatsApp, curte, dá essa ajuda. Porque o canal vive disso, vive da ajuda de vocês. Então, é isso aí, pessoal. Vamos com esse papo aí, que eu tenho certeza que você vai adorar. Fábio, sua introdução. Fala, pessoal. Obrigado mais uma vez ao Sandro aí, pelo convite. Hoje nós vamos ter, realmente, entrevistas aqui imperdíveis, porque nós estamos aqui com três autênticos alunos do grande mestre Pedro Ementério. Todo mundo fala do Pedro Ementério, eu vejo muita matéria na internet do Pedro Ementério, só que aqui no canal do Padial é o único lugar que as pessoas que tiveram contato direto com ele, na época que ele tinha academia em São Paulo, ali na Avenida 9 de Julho, no centro da cidade, são pessoas que tiveram convivência com ele, que foram alunos dele, vão ter oportunidade de conversar. Hoje vocês vão sair daquela zona onde a gente só ouve falar, mas hoje vocês vão saber exatamente por que o grande mestre Pedro Ementério foi tão importante para a história do jiu-jitsu. A gente já vai começar chamando aí, para abrir essa trinca de entrevistas aí, o professor Marco Dangote, não sei, ele me corrige aí depois. Mas enfim, o professor Marco vai falar um pouquinho da história dele, do contato com o grande mestre Pedro Ementério. Marco, tudo bem? Queria que você começasse falando para a gente, aí se apresentasse, e falando para a gente quando que você teve o primeiro contato, mais ou menos um ano, se você lembra, com o grande mestre Pedro Ementério. Bom, bom, meu nome é Marco Dangote, sou professor de jiu-jitsu do Clube Fonte São Paulo, em Campinas. Eu comecei na Gastão Grace em 1980 e conheci a Academia do Pedro Ementério em 1985. Me tornei professor da Academia Pedro Ementério, enfim, e assim eu fui seguindo o jiu-jitsu. Meu primeiro contato com o mestre Pedro Ementério foi em torno de 1985, comecinho de 1985, quando o Gastão Grace Neto, ele fechou a Academia dele, e um amigo meu chamado Marcos Padilha falou que tinha um mestre, que realmente seria legal a gente ir lá e ter um treino com ele. Então, entrou eu, o Marcos Padilha, os irmãos Padilha, ele entrou em três, e o Carlos Tiberio, que vieram todos da Grace. Nós chegamos lá, a gente já tinha a faixa azul, e a gente notou uma coisa muito interessante. Todo mundo usava a faixa branca e faixa azul. Só tinha um cara que usava a faixa marrom, que era o Roberto Rempel. Só, que é uma outra história, depois, se vocês quiserem, eu explico o porquê. Bom, eu cheguei lá com a faixa azul, ali, todo aquele pessoal, o pessoal mais velho, tinha vários alunos, e tinha um aluno magrinho, pequeno, de faixa branca, eu virei para ele e falei, pô, quanto tempo você faz? Ele falou, alguns anos. Eu perguntei, e quando você acha que você vai para a faixa azul? Ele falou, sou faixa preta. Mas eu perguntei, mas por que você está de faixa azul, de faixa branca? Ele me respondeu, olha, é que eu estou fora de treino, eu não estou muito competitivo, então eu tirei a faixa preta e coloquei a branca. Bom, começou o treino. Era mais ou menos assim, eu fazendo aquela força, aquela loucura, não parava, ele era jovem, sabe? E o aluno de cima... Quando você tinha, Marco, você lembra a sua idade, mais ou menos? Eu tinha 16 anos. Em torno de 16 anos. Eu fazendo aquela força, o cara de 35, o Roberto Carlos em cima de mim e tal, e falando para o Pedro, olha, Pedro, ele está fazendo muita força, o que eu faço? E o Pedro falava, não, deixa, deixa embaixo algum tempo e tal. Bom, no final do treino, eu peguei a minha faixa, tirei e falei, Pedro, eu vou treinar aqui, mas eu não sou nível faixa azul. Mesmo porque, naquela época, a faixa azul era professor. Aí o Pedro falou, como você recebeu a faixa do Gastãozinho Brês, você vai ficar com a azul, mas você não é professor. Então, na academia do Pedro Emetério, faixa azul era professor, e faixa branca era aluno. Foi assim o meu primeiro contato com o Pedro Emetério. E aí começou a desenrolar toda uma história. Marco, ele usava, o mestre Pedro Emetério, ele usava aquela azul escura ou ele usava preta já nessa época? Na época, ele foi, sabe, foi o tipo de um, de uma, não posso dizer assim, ele já estava com a vermelha, praticamente. Porque ele usava a faixa que o Hélio mandava. Ele conversava todos os dias com o Hélio Greice. Se o Hélio Greice usava preta, ele usava preta. Se o Hélio Greice usava vermelha, ele usava vermelha. Se o Hélio Greice usava coral, ele não sabia qual faixa ele ia usar. Eu sempre encontrei o Pedro com uma faixa diferente. O Pedro nunca ligou para a faixa. Eu falava, Pedro, fui em tal academia, depois eu posso explicar um pouco mais para frente o porquê, e eu estava com a faixa azul, olha, usa a faixa que te derem. Ele nunca ligou para a faixa. Ele falou assim, quem quer ser, quem não é. Essa era a filosofia dele. Enfim, era mais ou menos assim que funcionava a academia. Mas ele tinha esse determinante o seguinte, o professor era a faixa azul, o aluno era a faixa branca. Porque, na verdade, todos nós era a faixa branca para ele. Não existia professor. Existia o Pedro Ametelio, o mestre, e os alunos. Assim era mais ou menos como ele lidava com a situação. E como é que era a dinâmica dos treinos? Conta um pouco do dia a dia. Como é que era esse negócio? Olha, é importante dizer o seguinte. O Pedro, ele era um gênio. Ele era um mestre completo. Eu vou dar mais ou menos assim uma ideia para vocês. Quando eu chegava para ter as aulas, eram aulas individuais. O meu primeiro professor, o que começou a me ensinar mesmo, foi o Aloysio Costa Filho. E o Aloysio Costa Filho, ele passava as coisas. O Pedro falava, passa tudo. E o Pedro corrigia. Vamos falar mais ou menos como se fosse na dinâmica que você me perguntou. Depois eu explico mais ou menos onde eu quero chegar. Você começava a treinar. Então o Pedro falava assim, passa a guarda do Aloysio. Aí eu não conseguia passar. E o Pedro passava a guarda do Aloysio em câmara lenta. O Aloysio não deixava, mas ele passava em câmara lenta. Ele conseguia fazer tudo em câmara lenta. Era incrível como ele fazia. Não era só a guarda do Aloysio. De qualquer pessoa ele passava. Era tão dinâmico. Era tão difícil de entender. Porque a gente não conseguia entender como ele conseguia fazer. Ele passava a nossa guarda, etc. Ele montava, ele fazia. Bom, era mais ou menos assim. Você estava lutando com o Aloysio. Ele ia lá e mostrava a posição. A posição não tinha força nenhuma. A posição dava certo. Chegava a tal momento que o Aloysio começava a ter dificuldade. Porque o Pedro ia lá e ia matando o jogo do Aloysio. Aí o Pedro ensinava o Aloysio. Então ele fazia a luta por detalhes. E se fosse, olha, o importante no Jiu-Jitsu é o detalhe. Se você sabe o detalhe, você vai conseguir lutar. E qual que era o reflexo desse detalhe para as outras academias? Era uma coisa chamada base. Então quando a gente chegava em outra academia para treinar, os professores falavam assim, não, na academia do perimetério os alunos têm base. Mas na verdade, a base era o reflexo do detalhe que ele passava. E o perimetério era assim, você tinha uma confiabilidade total nele. Porque ele era o cara que não recebia só alunos para treinar. Ele recebia pessoas de bengala, que não conseguiam andar. Pessoas que estavam com o ombro fora do lugar. Ele tinha uma técnica de colocar o ombro, que os médicos colocavam os ombros e desgastavam o osso. Ele colocava o ombro da pessoa sem desgastar o osso. Você tinha uma quiroplática inteirinha lá. Por exemplo, eu tinha professores de educação física, quiroplástica e ficavam de boca aberta. Porque o que ele fazia, ninguém fazia. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava lutando com o Aloysio. Eu passei a guarda dele e deu 100 quilos. Do outro lado, tinha o Marcos Emetério e o Fábio, que tinha 120 quilos. Nesse meio tempo, o Fábio caiu sentado em cima do meu joelho. Eu estava em 100 quilos. O meu joelho, a rótula do joelho, ela virou para o contrário da perna. Além da dor, que era uma dor que até hoje eu não esqueço, eu via minha perna do lado contrário. Falei, pô, acabou. Aqueles dois minutos acabou. Aí eu chamaram o Pedro. O Pedro já começou a dar bronca em todo mundo. Ele pegou a minha perna. Ele deu uns quatro tapas. O Aloysio começou todo nervoso. Deu uns quatro tapas na minha rótula. Colocou a rota no lugar. Acabou. Consegui dobrar o joelho, etc. E fui para fazer todos aqueles exames. Aí o fisioterapeuta virou, né? Olhou para o médico, olhou para o meu joelho. E falou, quem colocou esse joelho no lugar? Porque ele não estava acreditando o que o Pedro fez. Eu nunca mais tive problema com o joelho. Eu nunca tive problema com o joelho. Eu só tive que treinar uns dois meses com uma joelheira especial. A rota não saiu para o músculo cicatrizar. Era assim que era a academia do perimetério. Outro dia entrou um aluno. E o aluno estava muito agitado. Não conseguia dormir. Estava cheio de problema. O que o Pedro fez? Pediu para o outro aluno dar um sangulamento nele até desmaiar. O cara ficou desmaiado. O treino inteiro. E a gente lá olhando. O cara dormindo lá. Aí depois do treino, todo mundo tomou banho, tomou suco, etc. O Pedro foi lá e chamou o cara. O cara acordou todo assim. Bom, foi a melhor coisa que deu para a pessoa. A pessoa conseguiu relaxar. Conseguiu colocar a cabeça no lugar. Ficou mais leve. Ou seja, o que ele fazia era algo impressionante. Era mais ou menos assim como era a história do perimetério. Ô, Marcos. Só uma dúvida. Depois a gente faz essa conta que eu não lembro exatamente o ano que ele nasceu. Você deve lembrar. Ele já tinha uma idade nessa época já. Olha. Em 1985. Eu não vou fazer essa conta depois aí. Não. Mas ele já era um senhor já, né? Ele já era um senhor. Quando eu conheci o Pedro, ele devia ter uns 68 anos. 68 anos. Mas mesmo quando ele tinha 80 anos, ele era igual. O problema dele foi bem depois que foi um problema causado. Porque ele foi fazer uma reforma na academia. Entrou poeira. Ele ficou o tempo inteiro respirando aquela poeira. Pegou um vírus que instalou no miocárdio. Mas antes disso, nossa, ele fazia de tudo. O que o Fábio está falando é assim, no sentido que ele já era uma pessoa mais velha, né? 60 e poucos anos, naquela época, né? Já era bastante idade, né? Hoje nem é tanto. Mas com toda essa prática e intensidade, vigor, né? Vigor, né? Estava lá, botando gelo no lugar e tudo mais. Não, muito mais. Por exemplo, até comentei na última entrevista que nós tivemos, que isso ele já tinha quase 80 anos, tá? Ele já tinha uns 80 anos. Foi na época que foi, mais ou menos, em 1988... Em 1995, mais ou menos, teve o Marcos Emetério, chamou o... Vou me lembrar. Só um segundo. Era o Luciano Safir, tá? Pra fazer um treino. E os dois começaram a se pegar lá. O Marcos Emetério deu uma chave de braço no Luciano Safir e o Luciano Safir conseguiu sair, colando por cima. Nessa, o Luciano Safir, ele tinha um estrangulamento muito forte. A mão dele entrava, ele estrangulava com os dedos. Ele pegou o Marcos Emetério e fez o Marcos Emetério apagar. Quando o Pedro chega lá, tá o Marcos Emetério roncando. Aí o Pedro tem... Ele tinha todo um jeito de acordar, acordou o Marcos Emetério. Ele tava de roupa. Ele foi... Ele foi até o vestiário, colocou o kimono, chamou o Marcos Emetério, deu uma bronca nele e falou, vou te mostrar como se passa uma guarda. Vai, defende, defende, defende. Ele é louco pra que o Luciano defende essa guarda. Passou a guarda do Luciano em dois segundos, tá? Montou no Luciano, levantou e virou pro Marcos Emetério e falou, ó, tá vendo? É assim que se faz, tá vendo? Toda hora que eu te ensino, você não aprende. Desse jeito. Ele era bravo. Ele era bravo. Enfim, enfim... O Marcos, o Luciano Zafira, ele treinava com o Otávio, né? Ele treinava já com o Otávio nessa época? Sim. Eu entrei no jiu-jitsu por causa do Luciano. A mãe dele era a minha madrinha e eles vieram do Rio de Janeiro e falaram que tinha o jiu-jitsu, etc. Eu entrei no jiu-jitsu por causa do Luciano. E depois que o Roberto Rempel foi pra academia do Otávio de Almeida, o Pedro Emetério e o Otávio de Almeida ficou uma coisa só, praticamente. Era uma pra casa do outro. Eu podia chegar todo sábado e treinar na academia do Otávio e os alunos do Otávio também iam no Pedro Emetério porque, sabe, era a mesma coisa. Não tinha diferença nenhuma. Então, por isso que o Luciano vinha, o Pérex vinha, eu ia lá na academia deles, treinava com eles. Era muito legal. Não existia campeonato naquela época. Agora, Marco, uma coisa que o Sandro perguntou, eu tenho bastante curiosidade. O mestre Pedro Emetério, na juventude dele, ele era conhecido como homem quiabo, né? Porque ele tinha realmente uma flexibilidade. O Pedro Emetério era muito famoso pela sua flexibilidade, né? Ele era realmente um cara muito flexível. E eu queria saber, assim, como que ele dava um aquecimento ortodoxo? Ou já chegava já fazendo posição? Como que era o treino? Você chegava lá, dava uma corrida? Explica pra gente um pouquinho aí. Veja bem, o Pedro Emetério, ele incentivava as posições. Mas as posições não, tipo, faz 10 passagens de guarda, nada disso. Você chegava no treino, tá? Dava um alongamento, alguma coisa sua. Chegava lá e você começava. Então, ele pegava e falava assim, vou mostrar como que passa a... como que você... me deixar entrar, pegar as costas. Ele mostrava, só que essa posição já era um aquecimento. Então, ele não perdia tempo com o aquecimento. No final da aula, ele dava uma ginástica, sabe? Com todo mundo. Era uma coisa muito... Não era nada ortodoxo. Era super descontraído. Mesmo porque antes de você entrar na aula, você tinha toda uma defesa pessoal. Então, pra você poder fazer a aula lá, você tinha que, primeiro, aprender a se defender de pegadas, depois aprender a se defender de faca, revólver, pedaço de pau. Aquilo lá já aquecia. O aquecimento era na própria luta. Na sua época, as aulas já eram em grupo, já, Marco? Não, não. Era a... Você pegava aluno por aluno, tá? Você passava toda uma defesa pessoal. Depois que você passou toda a defesa pessoal por aluno, você colocava o aluno pra treinar. E o que acontecia? Ele, o Pedro, ele sempre ficava de olho no cansaço. Porque ele falava o seguinte, quando você tá cansado, não adianta você treinar. Você vai se machucar. Então, ele sempre colocava o mais pesado embaixo, o mais leve em cima. Ele tinha todo um cuidado pra as pessoas não se machucarem. Era mais ou menos assim. E como que funcionava? Você chegou, você tem 60 quilos, eu tenho 100 quilos. Ele fazia uma pessoa de 60 quilos, montar, passar guarda, estrangular, de uma pessoa de 120 quilos, como se não estivesse fazendo força nenhuma. Tanto é verdade que volta e meia chegava pessoas de outros países. Uns caras gigantes mesmo, nos Estados Unidos, da Alemanha, já veio alguns, eu presenciei. E os caras pegavam a gente e a gente não conseguia sair. Aí ia lá o Pedro, o cara pegava o Pedro Ementério, e o Pedro Ementério jogava o cara dois metros depois. Era assim. Quer dizer, ninguém conseguia ficar. Por que que acontece? Não é que ele lutava. Só que a posição era forte. Por exemplo, você vai lá e dá uma gravata no Pedro Ementério. A sua gravata, além de não ficar 5 segundos, ele ainda te dava um contra golpe. Então, toda posição, quer dizer, você ia lá e você não conseguia, por exemplo, o cara te pegava no meio da guarda, apertava você com aquelas pernas enormes, você não conseguia sair do cadeado. Aí o Pedro fala, mostra pra mim. Aí o cara ia lá, apertava ele e ia lá e saía. Só que de vez em quando, tinha uns caras que faziam muita força. Então, o Pedro Ementério virava e falava assim, isso é força. Não serve pra nada. Está fazendo força. Ou seja, ele não gostava de fazer força. Ele não gostava. A técnica dele era o seguinte, não fazer força é economizar energia. E depois de algum tempo, ele começou a fazer um treinamento de jiu-jitsu pras pessoas mais fracas, realmente, conseguirem se desenvolver com as pessoas mais fortes. É isso que ele queria. Ele torcia sempre pra pessoa que tinha menos massa corpórica. Marco, então, vocês tinham, por exemplo, eu sou dessa geração mais posterior, né? Porque a gente não conhece outro método de treino, que é esse ortodoxo que eu falei. Então, você chega, aquece, faz lá duas, três posições, rola, alonga e rola. É mais ou menos isso, tá? Vocês faziam, por exemplo, esses rolas, né, que a gente chama, entre vários lutadores. Como que é? Tinha, por exemplo, algum dia que ia lá cinco, seis pessoas que estavam rolando? Como que era? Não, não, não. Não tinha. Porque o que tinha é o seguinte, você quer rolar, você vai rolar. Mas só que tem um detalhe, o Pedro vai ficar olhando. E o que aconteceu quando o Pedro olhava? Você tá lutando? O Pedro olhava pra você e fazia um gesto, tipo, daquele lado. Você olhava daquele lado e você capotava o outro. Aí você chegava e parava a luta e falava, Pedro, não consigo sair dessa posição. Aí o Pedro entrava naquela posição e mostrava como saía. Ou seja, você, cada dia, você ganhava um presente, como se fosse um mimo, um presente. Cada dia você aprendia alguma coisa a mais. Por exemplo, esse negócio do homem que há. Ah, porque o Pedro era flexível, porque não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem. Acontece que a coisa não é bem assim. Flexibilidade não resolve nada. Ajuda, mas não resolve. Existe uma pegada pelas costas, que o Pedro fazia, que você pegava o Pedro pelas costas e ele saía. O que acontecia? Não tinha nada a ver com flexibilidade. O segredo estava no pé do Pedro. Só um amigo meu, que era o Carlos Tibério, que era um tipo de um gênio, ele pegou esse detalhe que o Pedro não passava. Ou seja, essa saída de quando a pessoa pega você pelas costas, eu uso até hoje e saio de todo mundo, usando essa pequena técnica. Ou seja, acho que talvez a única pessoa que deve saber isso, talvez seja o Cândido e o Luciano, que eu passei para ele. E o Marcos Paulo, que foi meu aluno. Depois você passa para mim, tá, Marcos? Essa posição. Olha o Sandro, olha o Sandro aí, olha. Olha, é uma posição que vale o ouro. O ouro, o ouro, o ouro. Porque você consegue... Porque o que acontece? Numa luta de jiu-jitsu, você tem que se sentir bem embaixo e em cima, não importa onde você está. Você tem que atacar embaixo e em cima. Quando uma pessoa está te atacando, é o momento que você defende e você ataca ela. Porque ela abriu a guarda. Então, no jiu-jitsu do Pedro Emetério, não importa se você está embaixo ou em cima. O importante é você estar bem em cada posição. Então, quando uma pessoa vai nas suas costas, você faz aquela posição e você parte para cima. E assim era o jiu-jitsu dele. O jiu-jitsu dele não era um jiu-jitsu tipo... Não importa onde você está. Ou seja, o que acontece? Hoje, no jiu-jitsu, é o seguinte. Vamos lutar por pontos, vamos ficar naquela posição. Nas lutas do Pedro Emetério... Marco, pera, deixa eu aproveitar esse gancho aí, porque eu acho importante. Eu fiz algumas entrevistas que o pessoal falava que alguns alunos do Pedro Emetério não participavam de campeonato. Realmente, existia uma resistência dele de colocar vocês para participar de campeonato? Como é que era isso aí, cara? Bom, eu não sei. Eu sei o seguinte. Quando eu comecei os campeonatos, a gente sempre estava lá. Eu fiz o campeonato em 88, aquele com o Marcelo Berg. Fiz em 89. Fui fazer em 90. Aí eu tive que parar. Mas eu fui para uma questão de faculdade, esse tipo de coisa. Mas todos os alunos do Pedro continuaram. Todos os meus alunos continuaram em campeonato. O que acontecia naquela época era diferente. Não existia campeonato. O que existia era a Academia da Lotus. O pessoal da Lotus ia treinar com a gente. A Academia do Otávio de Almeida. O Otávio de Almeida era a nossa casa. O que mais? O interior estava um pouco mais longe. Então, o que acontecia? Eu ia lá treinar no Flávio Berg. Na running do Flávio Berg. Chegava lá no running do Flávio Berg e tinha um carioca que me pegava em uma determinada posição. Eu chegava para o Pedro e mostrava a posição. O Pedro ia lá. Mostrava como fazia para sair daquela posição. Quando encontrava com ele, tinha essa vantagem. Então, a gente sempre queria encontrar mais gente para a gente poder lutar. Para a gente aproveitar. Porque a gente ficou mal acostumado. Você imagina que você vai em um lugar e você sabe sempre que vai ganhar. Então, por exemplo, entrava um aluno de qualquer outra academia para fazer treino com a gente. O que o Pedro fazia? O Pedro ia lá. Ficava com um garoto lá, um lutador. Via como ele fazia e chamava um. Chamava um, ele estudava. Aí ele me chamava. Era o professor e ele me chamava. Chegava lá. Estava com alguma dificuldade. O Pedro parava a luta e mostrava como que eu tinha que passar. Depois de dez minutos, o cara virava para o Pedro e falava assim, não dá. Ele matou todo o meu jogo. Porque eu estava isolando o cara para presente. Aí que o Pedro fazia, ele fazia o contrário. Ele fazia o cara ir para cima da gente. Quem dava a orquestra era o Pedro. Então, não tinha esse negócio de campeonato. Bom, na verdade é o seguinte, eu estou com uma dezena de perguntas aqui já. Manda lá, vai. Mas, outros tempos, né? Anos 80, começo dos anos 90, a quantidade de alunos era outra, né? Então, o negócio bem pessoal, né? Imagino que tinham poucos alunos. Então, era aquele negócio com muita atenção do professor para o aluno, né? Isso é... Tinha preço de ouro, né? Você está direto assim com o mestre. Hoje em dia, você imagina uma academia com 50, às vezes 100 alunos no tatame. O cara não consegue dar a lição, né? É o seguinte, vamos analisar da seguinte forma. Na época do Pedro e Metério, na época que a gente tinha aula, a gente não lutava para lutar contra uma pessoa de jiu-jitsu. E o Pedro também não lutava para lutar contra uma arte marcial diferente. O Pedro fazia luta e defesa. Era para você se defender. Então, a ideia, o objetivo, era se defender. Essa era a diferença. Quando você começa a lutar para se defender, o que acontece? Tudo que não serve, ele tirava. Então, quando chegou nos anos 2000, mais ou menos, começou a entrar um monte de aluno, com birimbolo, com determinadas posições, o Pedro virava para o aluno e falou, isso não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque em uma briga de rua, você vai pegar a pessoa e vai procurar pano na pessoa, você vai levar um soco na cara. Então, o foco do Pedro é a defesa pessoal. Então, quando você treinava lá na academia do Perimentério, você procurava pegar menos pano possível. Na verdade, todas as técnicas dele não tinham pano. Então, você procurava sempre defender o rosto, quando o cara montava em cima para dar um soco, quando o cara fosse te chutar. Então, por exemplo, a saída de quadril, a saída de quadril não era só você não deixar o cara passar, era você voltar com a perna e, se puder, dar um chute na pessoa. Você tinha essa possibilidade. Então, era algo completamente diferente. Ele treinava você para fazer um vale tudo. No fundo, era isso. Marco, você falou aí uma coisa que eu estou curioso. Você pegou a fase, então, onde o mestre... Eu fui aluno do mestre Flávio Berig e o Sandro também, tá? Só que a retina é mais na década do final, década de 90. Quando o Marcelo e o Flávio Berig chegaram em São Paulo, eles trouxeram, então, esse jiu-jitsu mais esportivo, né? Que aí contrasta com o que você está falando aí, né? Que não era aquele jiu-jitsu... Não que também não pudesse ser feito, mas, enfim, o Marcelo era especialista em jiu-jitsu competitivo, né? Você chegou a ter contato com ele nessa época? Como é que foi isso aí, cara? Olha, tive contato com o Marcelo Berig, um contato estreito com ele, porque no dia que ele foi na academia do Pernambuco, eu estava lá. Ele... Na verdade, o Flávio, o pai dele, o Flávio, já conhecia São Paulo, ele treinava no Gastão Grace, ele já tinha uma certa noção como funcionava a cidade de São Paulo. O Marcelo, não. O que o Marcelo precisava? O Marcelo precisava construir um grupo de alunos. O que ele fez? Ele pegou o Rassi, que era um faixa azul, que ele era do meu nível, do nível do Aloysio, e o Rassi atravessou a porta da academia de faixa azul e foi ser faixa preta do Marcelo Berig. E pegou também o Marcos Emitério para treinar com ele. Foi até que o Flávio treinava na Rani com o Marcos Emitério. Bom... Marcos Emitério, para o pessoal que não sabe, acho que era sobrinho o neto dele, né? Sobrinho, sobrinho. Filho do irmão do Pedro. Irmão, uma coisa assim. Mas o que acontece com o Marcelo Berig? Gente finíssima. Não tenho o que falar. Eu cruzava com ele na cidade de Jardim, ele falou, campeão, pá, 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 vem para cá, não sei o quê. Sempre tive... O meu... A minha ligação com ele era muito legal. Tipo, no Campeonato 88 a gente estava um ao lado do outro. etc. Mas, enfim, o que aconteceu foi um distanciamento da seguinte forma. A academia do Flávio Berig, ela teve que começar com o Jiu-Jitsu competitivo. Ela não tinha outra coisa a fazer. Por quê? Porque eles tinham que primeiro ensinar o Jiu-Jitsu para as pessoas, mas depois ter uma noção de defesa pessoal. Então, quando eu fazia na Rani, em 95, o Jiu-Jitsu com o Flávio Berig, realmente era o Jiu-Jitsu competitivo. competitivo. Mas, mas, já estava começando a querer aquele Jiu-Jitsu menos competitivo e mais para defesa pessoal. Tanto é que o Flávio Berig, ele se especializou forte na parte de defesa pessoal. Isso foi muito legal. ou seja, o Jiu-Jitsu, ele veio da linhagem do Pedro, do Gastão, do Hélio, como defesa pessoal. Ele passou por um tempo onde virou competitivo, tá? E aí, criou dois Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu de competição, que o foco é ponto, e o Jiu-Jitsu de defesa pessoal, que o foco é a finalização. Tá? Que é completamente diferente um do outro. Um tem tempo para acabar, quanto mais você, quanto mais força você tiver e mais explosão você tiver, você vai se dar bem. E o outro é, quanto mais você ficar na sua, menos você se expor, mais técnico você for, menos força você usar e energia você gastar, você vai ter uma compensação melhor. E isso depois aconteceu com a academia do Flávio Berig. Então, teve essas duas diferenças. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Exemplo simples. Você imaginou, você na rua e vem três em cima de você? O que você faz? Você sai correndo? Se você sair correndo, o que vai acontecer com você? Você vai perder energia. Você vai se cansar e os três vão te pegar. Se você ficar, os três vão te pegar. Da mesma forma. Então, você cria toda uma técnica de brigar com os três. Eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês estão vendo aqui meus dedos. Tá vendo? Você é esse cara. Então, você sempre vai brigar com um. Quando os três verem aqui, você corre pra cá, você briga com um. Geralmente, o líder vai pra cima de você, o terceiro fica olhando porque ele começa a sentir a luta como se ele estivesse participando. É psicológico. Ele vê os caras batendo e acha que está batendo. Aí você, o que acontece? você usa a defesa de técnica pessoal pra dar um bem dado no primeiro, pra inutilizar o primeiro, porque quando você está concentrado em um, você tem uma concentração completamente diferente quando o três estão concentrados em você. Porque quando você, a sua concentração é muito mais forte do que os três. Então, quando os três vêm pra cima de você, você sabe que um está pensando no outro dar o primeiro soco, no primeiro chute pro outro pegar. E você só tem que fazer o seguinte, ficar calmo, economizar energia, lutar com um e dar um golpe que realmente resolva. Agora, Marco, você está falando isso, isso é um assunto bem interessante pra abordar, até pra um vídeo só, porque o pessoal tem a noção do jiu-jitsu que é apresentado hoje pro mundo inteiro, de que um lutador de jiu-jitsu não é capaz de lutar com mais de um. O Pedro Emetério ensinava isso de fato pra vocês a enfrentar mais que um oponente? Olha, o Pedro Emetério ensinava, tá? Ele ensinava. Mas, veja bem, o que acontece é o seguinte, quando eu entrei na academia do Pedro Emetério, quando eu entrei na academia do Pedro Emetério, ele já estava assim, isolando um pra um, tá? Mas, não podemos esquecer que ele passou na academia do Gastão Grace. E quando ele passou na academia do Gastão Grace, ele foi professor do Gastão Grace, ele foi professor de quem? Do Gastão Grace Neto. Então, toda aquela parte de lutar contra três, que o Pedro Emetério, uma seguiu a outra, eu peguei. Eu tive a sorte de pegar com o Gastão Grace Neto a época que o Pedro Emetério que estava lá e passou para o Gastão e o Gastão teve aula particular porque o Gastão tirou totalmente o Satani. Ele dava aula na garagem de pé para nós. Então, ele passou tipo de um catá de defesa pessoal muito forte, de cotovelada, de chute, de joelhada, de pegar o cabelo e pegar a cara da pessoa no asfalto porque ele adorava a briga de rua. Quando eu cheguei na academia do Pedro Emetério, houve aquela continuidade, chute no joelho, cotovelada, etc. Se você junta tudo, se você junta tudo, o que você... Você monta o quebra-cabeça. Então, o jiu-jitsu, ele não foi feito para lutar com uma pessoa. Ele foi feito para... É uma arte de uma guerra, para você se defender. Não importa se é uma, se é duas, se é três. A vantagem do jiu-jitsu é que ele tem o chão. quando você não consegue fazer com que o adversário ele... Dominar o adversário em cima, você consegue dominar o adversário no chão. Só que na rua, você não usa o chão. Se você cair no chão, o jiu-jitsu ensina você a se levantar mais rápido possível, com proteção, com base. Então, uma coisa leva à outra. Beleza. Sim, sim, sim. Marco, uma coisa que me chamou atenção já há tempo atrás que você estava falando, você citou o Aloysio Costa Filho. Eu conheci ele, cara. Eu tinha um amigo que treinava com ele lá perto do Parque Ibirapuera, por volta de 97, 98. Eu vi ele, vi ele dar aula, vi ele lutando, cara. E eu não sabia que ele foi aluno do Pedimentério, é isso? O Aloysio Costa Filho, ele começou muito antes do que eu no Pedimentério, ele começou de criança no Pedimentério. Estava lembrando, o meu amigo treinou com ele, foi aluno dele, e ele faleceu, ele acendei de moto, não foi? Foi, não, parece que, eu não sei se ele estava de moto ou não, eu sei que uma carreta pegou ele, ele estava voltando de uma viagem, acho que o Luciano sabe melhor, porque o Luciano foi aluno dele, e ele pegou e a carreta pegou ele de cheio, numa BR, isso que eu sei, mas o que eu posso te falar sobre ele é o seguinte, o Aloysio Costa Filho foi um marco na academia de jiu-jitsu do Pedimentério, por quê? Porque até antes do Aloysio, o Pedimentério não precisava de ninguém, ele estava vigoroso, o Pedro falou para mim que depois ele só começou a sentir um pouco de cansaço, olha, um pouco de cansaço depois de 50 anos de idade. então, como o Aloysio, o Pedro já tinha uns 65 mais ou menos quando eu cheguei, o Aloysio era o assessor dele, significa o seguinte, que o Pedro precisava de alguém para ajudar ele, alguém para começar a aula, alguém para fazer, dar um rola, como se deve, entendeu? Então, o primeiro professor da academia Pedimentério, acho que de São Paulo, a primeira pessoa que foi dar uma assessora do Pedimentério foi o Aloysio Costa Filho. Quando o Aloysio Costa Filho saiu em 96, 97, até antes, para poder montar a equipe dele, eu tomei o lugar dele, eu fui o assessor do Pedro. Que legal. Então, foi mais ou menos isso. Eu me lembro, eu tenho uma lembrança muito interessante dele, que ele foi professor de um amigo meu, e eu fui na academia dele duas vezes ver e tal, e me chamou muito a atenção, a flexibilidade desse cara e eu me lembro dele ter saído, que nem você falou do Pedro Ementério fazendo posição em câmera lenta, eu vi ele fazendo o seguinte, cara, estava no norte e sul, assim, ele por baixo, e ele em câmera lenta, cara, pegou as costas do cara, saiu de baixo, foi, botou as pernas, e pum, pegou as costas. Falei, pô, esse cara, o cara brincava, assim, era muito bom ele, cara. Porque toda aula do Pedro não tinha explosão. Se você fizesse força, meu Deus do céu, se você está lutando, porque lá os kimonos, o Pedro emprestava os kimonos, muitas vezes, os kimonos eram tudo 1960, 1960, 1930. Então, se você rasgasse o kimono, se você rasgasse o seu kimono, o Pedro caia em cima de você de uma tal forma, dizendo o quanto você é grosso, porque ele não gostava de pegar pano, quanto menos pano possível. e ele, se você fizesse força, ele falava que está tudo errado, ele mostrava em câmara lenta, toda a defesa do Pedro era feita de duas formas, sem força, em câmara lenta. Então, por exemplo, você vai dar um Ezequiel, tá, no Pedro. O Pedro, simplesmente, ele tira o seu Ezequiel, falando com você, você fazendo aquela força, mostrando para você tudo em câmara lenta. eu não conheci nenhuma vez que o Pedro precisou fazer alguma força para tirar alguma posição. Isso era incrível, era incrível. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar, acho que 90%, nem 10% do que o Pedro era. A gente aprendeu aquilo que a gente tinha de curiosidade e aquilo que a gente ensinou. Mas ele sabia muito mais, porque, na verdade, não tinha alunos, não tinha pessoas com nível tão forte para poder fazer com que a gente desenvolvesse, tivesse mais perguntas. Tanto é verdade que, depois que o Pedro se foi, eu fui para o interior de São Paulo, para Campinas, e fui ter aula com um professor chamado Cláudio Bueno, que era aluno do Orlando Saraiva. E eles tinham muito esse negócio de mini-bolo e eles gostavam muito de atacar pé. Atacar pé e atacar mão de vaca. E na academia do Pedro, não tinha esse negócio de atacar. Ele achava que mão de vaca e pé era coisa que não precisava fazer, era coisa que não era bonita. Ele gostava mesmo de você fazer outras posições. Eu só consegui, depois de muito tempo, reverter aquela tranquilidade que eu tinha nos rolos, através do quê? da base que ele me deu. Porque existem algumas coisas no jiu-jitsu que é conceito. Se você ficar de determinado jeito, você vai levar contra golpe. Então, o que acontece no jiu-jitsu do perimetério? Você tinha que fazer com que a pessoa saísse daquela base para poder dar um golpe nela. Enquanto ela estivesse naquela base, não me adiantava. Você não ia fazer nada. Você ia ficar duas horas lá, não ia fazer nada. Você tinha que se movimentar para tirar a base dela. e depois que você volta a resgatar o conceito de base, o seu jiu-jitsu é outro. Então, não importa. Hoje, por exemplo, eu treino com cara de 30 anos mais novo do que eu, com o dobro de peso e quando eu não ganho, eu não perco. Não porque eu sou melhor que ele, não porque ele é melhor que eu, mas porque eu sempre mantenho a base. Se eu não manter a base, eu acabo me prejudicando. O meu nome no jiu-jitsu de São Paulo sempre foi candid, que é meu segundo nome, nome do meio. O nome é Antônio Cândido Botelho Gomes. Eu comecei no jiu-jitsu lá pelos 14, 15 anos de idade na academia do Gastão Grace, Gastão Grace Neto. Fiz lá, acho que um ano, um ano e meio. O tempo passou, voltei para a escola, etc. Acabei mais para frente. Enquanto eu fazia faculdade, eu treinei no Otávio de Almeida. Era uma verdadeira casa para a gente. O professor Otávio era uma criatura extremamente afável, um gentleman, nos ensinava a sermos cavalheiros, etc. Sermos educados. Era ótimo. Aí eu tive que trabalhar, etc. Parei de treinar. e vim para o interior, vim trabalhar com meu pai lá por 1986, 87. Em 91, voltei para São Paulo, voltei a treinar, voltei na companhia atlética. Tinha lá um professor muito simpático chamado Júnior. Nós queremos detalhes dessa sua história aí, pô. E que ano que o senhor treinou na companhia atlética? Você está me chamando de senhor? Só por causa dos meus cabelos brancos? Eu deve ter sido entre 91 e 92, na rua Kansas. Eu treinei lá também. Só treinei com o Max, com o Júnior, o Leitão. O Leitão! O Leitão! Então, eu voltei para o... Eu voltei para... Aí para Kansas, né? E foi muito engraçado porque eu já tinha essas autoridades. Eu estava voltando, eu tinha sido aluno do Otávio da Almeida e eu saí do Otávio da Almeida com uma faixa marrom, né? Você começou se apresentando aí. Eu queria saber... Bom, hoje, então, só para relembrar, nós estamos falando aqui com alunos diretos do grande mestre Pedro Ementério, né? Pessoas que tiveram contato direto com ele. Estamos aqui falando agora com o Antônio Cândido Gomes e já se apresentou. Mas eu queria saber, Cândido, quantos anos você tinha, se você lembra mais ou menos a idade, em que ano que você treinou lá com o Gastão Grace Neto? Acho que era da Cidade Jardim ou era aquela outra? Tinha uma outra também, né? Cidade Jardim. Cidade Jardim que você treinou. Você lembra o ano que você começou e quanto tempo você foi? Olha, eu não sei o ano. Eu tinha 15, 16 anos, né? E foi uma época interessante porque uma coisa que era engraçada, passavam aqueles caminhões com o peão de obra na rua e eles achavam a maior graça, ficavam gritando para a gente dentro da academia e o Gastão fazia sinal, vem para cá, vem lutar, vem treinar com nós, etc. Ninguém nunca veio. Então, era isso. e nessa época já tinha, assim, uma certa preocupação com defesa pessoal e tinha lá uma taparia de vez em quando, sabe? Não era de vez em quando, era de vez em sempre, né? E é isso aí que o Marco contou e é muito interessante. O Gastão tinha uma visão de defesa, né? E tem uma célebre briga do Gastão que não foi ele que provocou, ele foi envolvido numa briga na Rua Augusta e realmente ele usou todo tipo de recurso para conseguir sair inteiro, né? Porque senão eu ia quebrar ele inteiro. E uma coisa que o Marcos falou, quer dizer, um cara, ele agarrou o cara pelo cabelo e esfregou a cara do sujeito no asfalto. Deve ter ficado bem estragadinho, coitado. Mas... Ô Cândido, essa época o pai dele, né? O Gastão Filho, era vivo ainda? Não conheci, não me lembro. Você não chegou a conhecer. Não. Você conheceu lá o Armando Restani? Conheci. Era um sujeito muito grande, muito forte. era o próprio Gentle Giant, né? Era um sujeito que era um cavaleiro, era o... Tinha até um... Não era ele que tinha pedido de miudinho, era... Era um sujeito muito gentil, muito boa gente. Muito boa gente. Ô Cândido, quanto tempo você ficou lá no Gastão Gracie Neto? Vou chutar um ano, um ano e meio. Deve ter sido alguma coisa assim. De que ano que você é, Cândido? Vamos fazer uma conta rápida aí. Que ano que você é? Eu nasci em 57, né? Você tinha uns 15 anos, você falou? 53, né? Hã? Você falou que vocês tinham uns 15 anos, é isso? 15, é isso aí. Então, é... 57... 57... 72... 72, é isso que eu ia falar. 72 por aí, né? 72, 72. Não tenho fotografia, não tenho nada. Nada, nada, nada. E aí, assim que você... Você fez lá, provavelmente, aquele programa de defesa pessoal, né? Sim. Lá, vocês chegaram a fazer o que a gente chama de rola hoje? Vocês faziam ou era exclusivamente? Sim. Não. Tinha, tinha rola, tinha... Aliás, na verdade, eu tô me lembrando melhor agora. Eu comecei com o Gastão, eu tinha uns 7 anos de idade, ou 10 anos de idade, eu ia lá no Gastão. E era muito divertido, porque o Gastão dava aula para dois, três moleques, quatro ao mesmo tempo, e faziam rola. E a gente, puta, adorava tentar finalizar o Gastão com aquela doce ilusão de molequinhos, né? Que vamos conseguir. E ele ficava ali se divertindo, dando risada, etc. Mas era uma descontração para as crianças que nós éramos na época, né? E tirava completamente o teor do contato físico. Isso é uma coisa muito... Eu conheço muita gente que tem horror ao contato físico, né? Tanto que as pessoas não sabem que, pelo menos no mano a mano, a segurança é a proximidade do adversário, e não a distância, né? Então, eu lembro até... Eu tenho um sobrinho, das primeiras aulas de Jiu-Jitsu do meu sobrinho, fui eu que dei, né? Apesar de eu não ser professor. E eu lembro de ter falado para ele um dia, ele lembra até hoje. Ele falou assim, olha, meu sobrinho, se você for ter nojo, você não vai poder treinar Jiu-Jitsu. Porque é um tal de você ter que rolar com o homem suado, porque não tem jeito, né? E como é que eram os rolas lá, Alcândido? Já tinha, então, os rolas mesmo, fora da defesa pessoal, lá no Gastão? Tinha, tinha, tinha. Tinha, mas olha, a gente nunca foi para torneio. Não era... Eu acho que nessa época tinha, assim, uma ênfase grande em defesa pessoal. Mas, olha, eu te confesso, eu não tenho, assim, uma lembrança muito vívida disso aí, né? Aí, logo depois que você saiu do Gastãozinho, Gastão Grace Neto, né? Você foi direto já para o Pedro Metério? Como é que foi isso? Não, não. Aí eu dei um tempo, porque estava aquela fase de escola, etc., vestibular, logo chegou, etc. Eu fui para o Otávio de Almeida, mais ou menos na mesma época que eu entrei na faculdade, depois de 76 para 77, né? E lá a gente tinha uma turma muito legal, que era Zé Eugênio Bobadilha, Luiz Gonzaga Pereira de Almeida, o irmão dele, que era Pereira de Almeida também, mas eu não lembro, era Luiz. O Remp, eu acho que era dessa época também ou não? Ah, sim, sim. Sim. Era assim, e... O Otavinho já treinava lá também, provavelmente, né? O Otavinho treinava e o Chalo era vivo, né? O Chalo, sim. O Chalo era vivo, o Chalo era muito simpático, era um cara que lutava muito bem e que, infelizmente, teve lá um acidente, etc. Eu treinava lá na época em que o Chalo faleceu, né? Era na Lisboa, né? Era na rua Lisboa e eles tinham uma escola de natação chamada Foquinha. Outro dia eu tentei encontrar, passei lá, era perto de um prédio ali da Aliança Francesa e tal. Eu passei lá na rua, tentei procurar o prédio da Foquinha e não achei. Hoje em dia tem lá um edifício no lugar. Mas o que o professor Otávio de Almeida fazia, que era muito legal, ele era um entusiasta da competição, né? Então, ele promovia todos os anos um torneio interno na academia. Eu não me lembro bem se avançavam até algumas e fazia-se as finais no último dia, etc. E ele promovia ou participava muito do Paulista, né? E o Paulista era um campeonato animado, embora pouca gente. Naquele tempo, no jiu-jitsu, todo mundo se conhecia. O que tinha de academia era Otávio de Almeida, era Cláudio Canivale. Oswaldo Canivale. Cláudio Canivale. Oswaldo, Oswaldo. Oswaldo Canivale, né? Vinha Romeu Berto de São Carlos. Orlando Saraiva estava chegando em Mojimirim. Vinha muito na academia do Otávio de Almeida. Nessa época também, um professor de judô, um cara muito legal, que acho que era o Roberto Laje, se encantou com o jiu-jitsu, porque ele percebeu que o judô sozinho não dava conta. Mesmo porque, eu ouso dizer assim, que toda luta acaba sendo vítima da própria competição, né? O judô competitivo prejudica, ele tira o treino do judô defensivo, né? Mesma coisa, o jiu-jitsu competitivo, o sujeito está preocupado em marcar ponto, mas na vida real isso não vale nada, né? Então, o Roberto Laje vinha muito. Eu fui, mais de uma vez, treinar lá no Lapa Judô Clube, né? Eles tinham lá um tatame enorme, etc. E tem uns caras de lá que ganharam muito no judô com os conhecimentos de jiu-jitsu. Tem um, se eu não me engano, chama Cavallini. Celso Cavallini. Celso Cavallini. As primeiras torneias de judô que eles foram, depois que eles começaram a treinar jiu-jitsu, eles começaram a ganhar por estrangulamento um número de vezes enorme, né? Até o pessoal começar a acordar e conseguir se defender, foi realmente, fez muita diferença isso pra eles, né? Então, esse período... Agora, Cândido, você ficou quanto tempo lá no Mestre Otávio de Almeida? Praticamente até eu me formar na faculdade. Eu cheguei lá, ganhei uma faixa branca, óbvio, né? Fui progredindo. Então, eu fiquei lá uns cinco anos, até o fim da faculdade. Eu me formei em 80, né? E aí, eu saí de lá com faixa marrom e aí parou a minha progressão de faixas, né? Por quê? Porque eu me formei, eu me formei em Direito, trabalhava pra caramba. Aí, fui fazer um curso fora do Brasil, voltei, trabalhava mais ainda, porque eu tava casado, aquela dificuldade toda. Aí, eu me mudei pro interior, né? Aí, fiquei aqui, me mudei em 86. Em 91, voltei pra São Paulo, assim, minha família voltou pra São Paulo e eu ficava viajando, indo e voltando. Foi nesse momento que eu comecei a treinar na companhia atlética. Com o Júnior, o Leitão. Quem tava começando lá era... Macaco. Como é que é o primeiro nome dele? Jorge Patino. Jorge Patino. Tava começando a treinar. Em Godói, né? E já impunha respeito. E tinha um outro cara. Godói. Roberto Godói. Roberto Godói. Acho que sim, exatamente. Era um sujeito, gente finíssima também. E grande, bom lutador. Gente com muita estamina, muita vontade e tal. O fato é que eu, treinando lá, fui fazer uma visita na academia do Otávio de Almeida. Então, tava lá o Tavinho e tal. Toda aquela alegria, etc. Tavam fazendo uns treinos lá. Parecia um cara que eu nunca tinha visto. Era um faixa branca. O Otavinho me foi pra fazer um treino com ele. Eu não lembro o nome desse cidadão. Mas era um cara muito grosso. Só que era muito forte, né? Muito forte. E não tinha a menor noção de cortesia, né? Então, o fato é que eu não consegui. Eu consegui montar nele e não consegui finalizar. Tava me faltando o Jiu-Jitsu nessa hora, né? Eu sei que, no final das contas, terminou a luta desse jeito. Eu até quis entregar a minha faixa pro Otavinho. Tirei do bolso a faixa enrolada. Eu já tava vestido de banho tomado. Falei assim, ó, Otavinho, tá aí a marrom? Guarda aí. Porque na hora que eu me senti em condições, eu venho buscar de volta, né? Ele falou, não, não. Sua faixa é sua, você, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, etc, etc e tal. O fato é que esse rapaz aí, quando eu fui pro Pedro depois, esse cara apareceu lá no Pedro. E esse cara... Era um nêmesis. Era um nêmesis seu, Cândido? Não, não. O meu nêmesis. Era uma... Era uma coisa que você tinha que cruzar com ele na vida, nessa vida mesmo. Não tinha jeito. Não, mas, na verdade, a vida deu jeito por mim. Porque esse cara, ele tinha, assim, ele teve a audácia de peitar o Pedro, sabe? O Pedro tava dando aula pra ele, quis peitar o Pedro. E ele fazendo aquelas grosserias de sujeito grossão, ele machucou o Pedro. Porque um professor que nessas alturas tinha setenta e poucos anos de idade, você tá lá só pra absorver conhecimento. Lógico que ele não... Se você começar com brutalidade, alguma coisa... Eu sei que o Pedro finalizou ele, mas ficou com o braço doendo lá uns dias, né? Os caras nunca mais ouviram. Mas o fato é que, nesse dia, a coisa ficou bem desagradável. E o grande Péricles falou, Cândido, eu sei onde é que você tem que treinar. Você tem que treinar no Pedro Ementério. Isso já era 92 pra 93. Aí eu fui... O Péricles, só pra gente se situar, o Péricles era aluno do Otávio, é isso? Você sabe que eu não sei de quem que o Péricles era aluno. Eu sei que eu já conhecia o Péricles, porque eu encontrava ele em vários lugares. Mas eu acho que ele treinava lá no Otaminho. Nessa hora... O Otávio de Almeida. Isso. E nessa época, o professor Otávio, Otávio de Almeida, pai do Otavinho, já tinha falecido em 90... Nesses 90... Ele faleceu, acho que em 83, se não me engano. Ele, todo ano, fazia uma viagem de navio onde ele dava aulas de ginástica, de defesa pessoal, etc. O Otávio de Almeida tinha sido campeão de luta livre, né? Enfim. E aí eu fui procurar o Pedro Ementério, que me recebeu na academia dele. E ano que era o Cândido, então? Só pra gente se situar. Olha, eu achei aqui a minha carteirinha. Era 92 para 93, que eu fui para o Pedro, né? Aí, no Pedro, eu comecei a aprender umas coisas muito curiosas, né? Primeiro, me aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Marcão. Cheguei lá de faixa marrom, troquei a faixa no meio do treino, já botei a minha faixinha branca e usei essa faixa branca até outro dia. depois eu explico o porquê. Eu fui, então, conheci aí Marco Dango, o Marco Carlos Tibério, o Enio, o Marco Dango, capaz de lembrar melhor o resto do nome do Enio. Está nas fotos que eu mandei aí. Tinha lá o Fabão, Fabão, talvez fosse um dos caras, é raro, um cara grande, forte e muito técnico, né? Era o caso do Fabão. E o que aconteceu logo de cara é que eu pegava meio bruto e todo mundo achou ruim comigo. Então, essa história, você ia passar a guarda, ia pegar pano, pegava pano e metade da coxa da pele, beliscava, né? Aí o Enio ficava bravo, levantava, próxima vez que você fizer isso, vou te dar uma porrada e tal, não sei. E eu fui dar um estrangulamento no Fabão, estrangulei em cima do rosto dele, né? E ele usava aparelho. Ele falou, não, já bateu, nem ligou, foi correndo passar uma água, eu tinha machucado ele. Aí eu percebi, eu falei assim, ô Cândido, o seu jiu-jitsu está todo errado. Aí o Pedro me falou assim, ô Cândido, você é que nem um terno mal feito, a gente tem que desmontar inteiro para fazer de novo. Não tem jeito. Eu falei assim, é a impressão que a gente tem que ele tinha realmente um refinamento técnico, né? Sem dúvida. Aí, eu falei assim, mas, pô, professor, eu estou aqui, eu preciso aprender rápido. Ele falou assim, Cândido, eu vou te falar uma coisa, que o melhor jeito de você não ensinar nada é você ensinar tudo na mesma hora. Se eu pegar e te mostrar tudo o que eu sei de jiu-jitsu em duas horas, você não vai aprender absolutamente nada. Então, o Pedro, ele tinha umas coisas assim que ele teria sido um gênio em qualquer atividade que ele desenvolvesse. Porque ele, além de ter um físico que permitia que ele fizesse o que ele queria fazer, ele tinha uma mente privilegiada. E esse era o grande diferencial dele. Então, ele me dizia o seguinte, olha, o progresso do lutador de jiu-jitsu, ele passa pelo aprendizado e aí ele vai criando competências, etc., até que ele passa, eu lembro até o termo, a membrana criadora. Eu nunca entendi bem o que ele queria dizer, rompe a membrana criadora ou qualquer coisa assim. Mas é isso, é aquela coisa que é quase uma epifania. O sujeito que, na hora, ele conhece tanto que ele consegue criar, ele consegue, como disse o Marco, ele consegue de uma posição de grande inferioridade, ele está ganhando a luta. O Cândido, se você quiser... O Cândido... Essa analogia que ele faz é interessante isso aí, porque eu já fiz um paralelo com outras coisas e eu acho que isso ilustra bem. Se a gente pegar um cara que vai, por exemplo, aprender inglês, então ele começa a estudar e a mente dele está sempre pensando nas palavras como forma as frases, até que chega um momento que parece até por mágica, ele não pensa mais e ele simplesmente só fala e escuta e entende. E isso acontece também no jiu-jitsu. Talvez ele romper a membrana, talvez ele estaria dizendo isso. Algum momento você vai entender o jiu-jitsu. Ele vai fazer sentido para você, o cara vai mover, você não vai pensar o que você vai fazer, você faz. Isso é uma coisa que, como você mesmo disse, ele seria um gene em qualquer área. Eu acho que todas as áreas elas têm essa questão de você, chega um momento e você ter um despertar para ela. Você sabe que se eu for resumir em uma frase curta, o conhecimento passa pela incompetência, inconsciente, eu não sei, não sei que não sei, depois passa para a incompetência consciente, ou seja, eu não sei e sei que não sei, e por fim você passa para a competência consciente, ou seja, eu sei, sei que sei, e por fim você passa para a competência inconsciente, que eu acho que é essa membrana criadora. O sujeito é competente e não sabe mais nem porquê. Ele precisa verificar como é que eu fiz isso, porque aquilo já está tão internalizado na cabeça dele. Isso que é uma coisa maravilhosa que o Marco falou muito, fazer as coisas em camara lenta, mas nunca esquecendo que o jiu-jitsu é dinâmico. Então, era sempre aproveitando o movimento e a direção da força do adversário, era um negócio muito sutil, mas que funciona. Então, vamos voltar... Calma, nós vamos voltar na cronologia que o Fábio fica bravo comigo, mas eu sou obrigado a te dizer um negócio, Alcântio. Você falou que não é professor, mas eu acabei de ter três aulas que eu vou levar para mim e para os meus alunos. Três pontos muito bons. E tem um negócio que é o seguinte, você deu uma filosofada muito bacana aqui e a gente precisa fazer... O jiu-jitsu precisa solidificar a sua filosofia, porque ela é muito perdida. perdida. Cada grupo tem o seu entendimento filosófico do negócio, alguns nem têm e isso acho que seria um grande trabalho a ser feito pelo jiu-jitsu, era consolidar uma filosofia do jiu-jitsu, digamos que hoje brasileiro, vai. Entendeu? E eu acho que a gente está aqui presente o Luciano, que ele é professor e ele leva adiante essa filosofia e o que eu acho muito importante, o método, porque o professor Pedro tinha método. Eu não vou falar do método porque isso é um assunto que o Luciano vai falar, mas toda aula começava do mesmo jeito, tinha o repasse de defesa pessoal, toda defesa pessoal para os alunos do Pedro é praticamente automática. eu hoje, se o sujeito vier me dar uma paulada na cabeça, eu instintivamente vou erguer o braço e vou... Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Então, ele fazia isso, ele fazia uma defesa pessoal em pé, uma defesa pessoal no chão e, por fim, mais o método, isso é tudo coisa de professor, é coisa do Luciano. O que que você... Bom, você falou que começou lá então, eu entendi aí como que foi o... Mas o que que você consegue de coisa mais prática mesmo? O que que você começou, quando você começou a treinar lá, você falou, pô, aprendi isso aqui lá, isso aqui realmente eu vou adotar no meu jiu-jitsu. Fala, dá um exemplo para a gente aí, uma coisa que você lembra. Vou falar uma coisa para você que provavelmente você já ouviu mil vezes, mas o que eu aprendi no jiu-jitsu como um todo, eu estou falando exclusivamente do professor pedimentério foi a ser um homem íntegro. É uma coisa que o jiu-jitsu ensinou. Outra coisa que o jiu-jitsu me ensinou no conjunto é não temer a ninguém. É lógico que é burrice não temer de ninguém, mas quando eu digo não temer a ninguém é o seguinte, não tem não tem ninguém que vai me matar se não tiver armado. A gente tem como se defender. Mesmo estando velho, eu tenho 63 anos e eu voltei para o jiu-jitsu fazem quatro meses ou cinco, tive dois de aula e o resto tudo em quarentena. Como eu estou morando em Ribeirão, o meu professor é o Jean Rotondaro, que vocês devem conhecer de nome, que é da Academia RMNU, que é o Robinho. Mas eu acho que se eu falar dessa parte, agora da parte prática, se eu falar de jiu-jitsu em si, eu acho que... Por exemplo, você achou que esse sistema de aula dele, você achou que foi mais proveitoso para você? Você fazia aula particular? É que no Pedro toda aula tinha um misto de particular com uma aula em grupo, porque ninguém consegue treinar jiu-jitsu sozinho, você precisa de seus companheiros para jogar e conhecer, né? Então, como é que era... Acontecia? Você tinha meio que uma hora para chegar, uma hora que você estava habituado. Então, eu chegava na minha hora, já tinha dois, três alunos que estavam ali no mesmo tatame, estavam fazendo um rolinha ou qualquer coisa, então, o Pedro me passava a defesa pessoal completa, todas as pegadas, estrangulamento, etc., e tal, facada, paulada, sacada de arma, arma na frente, arma nas costas, etc., e tal, que isso eu não vejo em lugar nenhum, quer dizer, não vejo, porque eu também não circulo muito, eu sei que acho que nos discípulos do professor Hélio, aliás, uma coisa que eu notei, o jiu-jitsu é como que famílias, mesmo que tenham um tronco comum, tem seus DNAs específicos, então você pega a linhagem Hélio Gracie se porta, tem um tipo de conduta, de tipo de aula, etc., depois as outras linhagens eu não conheço, mas a que eu estou treinando hoje é um pouquinho diferente, acho que é do Carlson, não sei de onde veio o Robinho, então, isso é gente que está nos Estados Unidos, queria lembrar um cidadão que está em uma das fotos que eu mandei, que era do Lotus, o Lotus tinha os dois irmãos lá, o Davi e o... Não, é o Moisés e o Ali, é o Moisés e o Ali, exatamente, Moisés acho que ficava mais jiu-jitsu e tem um rapaz que está em uma das fotos aí que era o Jorjitsu, Jorge alguma coisa, era um cara que pegava forte e acho que foi para os Estados Unidos também, mas enfim, e aí eu fiquei no Pedro até me mudar definitivamente para Ribeirão Preto, e aí eu lamentei demais. Que ano que foi, que ano que foi, Cândido? Você ficou então mais ou menos de... Só para a gente... Você entrou em que ano e ficou... Conta 93, 94, 95 e 96. Foi aí que eu fui embora, por quê? Porque eu me mudei para o interior, porque eu estava fazendo uma vida de produtor rural que vinha para São Paulo, ficava sábado e domingo, segunda, sexta, sábado e domingo e segunda em casa. Então eu chegava, voltava do interior, passava no Pedro na quinta-noite, aí passava sexta, sábado e domingo, segunda em casa, ia treinar segunda à noite, e aí terça vinha para a fazenda. E aí essa vida estava sendo... Estava distante dos meus filhos, meus filhos mais novos que estava com 11 anos, aí eu falei assim, olha, falei para a minha mulher, não vamos fazer isso aqui que não vai dar certo, vamos mudar para o interior. Aí eu me mudei com mulher, três filhos para Ribeirão Preto, que é pertinho aqui da fazenda. Então eu pude ter aquele negócio todo, casa, morar em apartamento, Ribeirão deu para ter casa, cachorro, estar todo dia com os filhos, montei o tatame numa sala vazia lá em casa, pendurei um punching bag, então o rolo era geral lá em casa. Agora nós vamos falar aqui com o professor Luciano Ribeiro, ele hoje é um dos três, ele continua nativa, ele vai se apresentar agora. Luciano, obrigado por estar falando com a gente, se apresenta aí, fala onde você dá aula para a gente poder começar. Que joia, obrigado. Obrigado, uma honra participar do canal de vocês aí, Fábio, admiro muito você, o Sandro, você já falou meu nome aí. Hoje eu represento a Academia Ace e o Maetá, com supervisão do Roker e do Roller, mas eu comecei antes, lá atrás, na escola do Pedro Metério. Então uma história bacana, porque eu já morava na Vila Mariana, em São Paulo. E um dia, eu voltando do trabalho, isso mais ou menos em 93, eu passo numa rua na Vila Mariana, a rua chamava-se Cubatão, e aí eu vejo uma plaquinha lá, Jiu-Jitsu Defesa Pessoal. E aí um dia, uma sexta-feira, eu parei e fui nessa academia, mas não era uma academia, era um sobrado, sabe? E nesse sobrado era dividido, ginástica e tal, e numa salinha lá em cima, estava o pessoal fazendo o Jiu-Jitsu. E aí quando eu cheguei lá, tinha um cara meio com sotaque meio carioca, assim parecia, sabe? Faixa marrom. E aí foi que eu conheci o Aloysio Costa Fili, que foi o meu primeiro professor de Jiu-Jitsu. A equipe se chamava-se ACF na época. E o Aloysio era um dos professores da academia do Pedro Metério. Ele começou criança lá, garoto lá, o pai dele já era lutador também, e aí, muito amigo do Pedro Metério, e colocou o Aloysio lá, garoto, com 13, 14 anos. Então eu conheci o Aloysio com 32, mais ou menos, antes do, ele sofreu o acidente. Então foi lá que eu iniciei no Jiu-Jitsu. E depois, posteriormente, depois que ele se acidentou, eu passei treinando na academia do Pedro Metério. Mas é interessante que... Pode falar. Ô, Luciano, vamos... Quanto tempo aí? Me fala... Vamos falar um pouquinho desse período. Você estava com quantos anos? Você já tinha treinado alguma coisa? Fala um pouquinho aí pra gente. Não, não, não. Eu gostava de arte marcial, eu tinha visto algumas academias de Aikido, sabe? Aquela do filme do Steve Seagel, né? Então eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, 20, 21 anos, mais ou menos, quando eu conheci a academia do Aloysio, que é a escola do Pedro Metério, né? Então eu tinha mais ou menos essa idade. E aí você chegou a treinar lá, você se matriculou lá, como que foi? Não, eu cheguei na sexta-feira, ele já me... Aquela simpatia toda, né? Porra, memão, caramba, eu fui treinar aqui, eu falei, mas que cara bacana. Puxa, que legal. Na segunda-feira eu já tava lá. E aí é interessante que eu sou um cara magro, eu sou um cara magro e ele já chamou pra fazer uma brincadeira. E aí eu fui fazer uma brincadeira, ele falou pra fazer com um cara lá e eu fui fazer um rola com o cara e o cara pegou meu braço. Ele machucou, eu falei, não, tranquilo, aí eu fui trabalhar, rapaz, com meu braço machucado. Isso era numa segunda-feira. Aí quando eu voltei na outra semana pra fazer uma aula, sem compromisso. aí quando eu fui fazer uma aula, ele falou assim, agora faz com o outro lá. Aí eu fui fazer com o outro cara, pô, pegou meu outro braço. Eu lembro que eu fui trabalhar assim, meu pai falou, pô, o que você fez? Você tá machucado? Não, não é nada, tava com os dois braços travados. Falei, pô, é lá que eu tenho que aprender essa luta aí. Eu nem sabia o que era, né? Era pouco falado, né? Você não ouvia. Mas já era amarrudo, já, hein? Machucou, mas falou que não foi nada. Não foi nada. É, já chato. Eu queria ir pra cima e tal, mas depois eu, a tecnicazinha não teve jeito. Eu falei, pô, eu tenho que aprender esse negócio aí. E aí que comecei lá... Tempo lá, Luciano. O Aluísio, ele faleceu em 98. Eu entrei com ele em 93. Não, setembro de 93. Então, eu passei a ser auxiliar dele. Eu virei professor precocemente. Quando ele faleceu, ele viajou pra Brólios, com a namorada. E aí, foi ultrapassar uma cegonha, pegou ele, as carretas, e ele acabou falecendo. Uma tragédia. Então, ele tinha me deixado pra dar aula, pra auxiliar ele. Eu já dava algumas aulas em outras academias. Era muito pouco, né? Faixa preta nessa época. Não tinha. Que ano que era? Ele mesmo, 93, ele mesmo era marrom de jiu-jitsu. Na academia do Pedro, se usava assim, fora da academia do Pedro, como o Marcos falou, fora da academia do Pedro, você podia usar qualquer faixa. Ninguém queria usar faixa preta, então eu usava marrom. Quando chegávamos na academia, do Pedro, você colocava azul. Se você fosse professor, você dá aula numa academia, se fosse professor da academia do Pedro, a supervisão dele, você usava azul. Caso você não fosse professor, fosse praticante, você usava a branca. Uma época o Pedro fez isso, bem nessa época, eu estive lá. Luciano, e vocês participavam de competições lá? Porque nessa época já tinha alguma coisa de competição. Sim, sim, sim. Em 96... Já eram as aulas em grupo, já aquele método já mais possível, né? Já, então, mas já, mas o que me chamou a atenção foi nessa primeira vez, eu vi ele fazendo defesa pessoal contra a faca. Eu me lembro bem disso. E não tinha tanto aluno como se tem hoje, Fabio. Hoje, essa academia é de 50, 100 alunos, isso aí. Naquela época, não tinha, era 15 aluninhos só, era muito pouco. então o pessoal ficava meio ali batendo uma defesa pessoal, repetindo uma defesa pessoal, tal, e depois fazia uma luta. Mas não tinha muito esse negócio de regra. Inclusive, o Otávio de Almeida colocou no Instagram dele uma foto da primeira reunião de arbitragem. Ele trouxe o Reuler para fazer esse seminário de arbitragem. E aí está a foto da Luísio lá. Então, o Jiu Jitsu estava gatinhando aqui com a arbitragem. O pessoal não tinha todo o conhecimento que tinha talvez no Rio de Janeiro ou essa arbitragem que tem hoje, entendeu? Então, o lema era derruba, passa a monta e ganha. Então, a gente ia para o campeonato para lutar. Eu não lembro de uma luta minha em campeonato. Eu lutei em 95, fui campeão paulista, 96, campeão paulista, 97 e 98, campeão paulista. Aí ele faleceu. Inclusive, eu tenho a revista Kiai aqui, essas revistas aqui, saía no final da revista. Tem os resultados aqui, está meu nome e tal, certificado. Mas, era aquele negócio, entrar para finalizar. Luciano, que ano que ele faleceu, Aloysio? 98. 98. É, como eu falei lá antes, eu me lembrava que era 96, 97 ou 98 que eu conheci ele. Você lembra dessa academia, Sandro, que você foi? Era uma escadinha que subia assim, não? Era uma academia grande já. Eu não me lembro como é que era no bairro, que tem um pouco antes do Parque Ibirapuera ali. É lá mesmo, era na Cubatão onde ele está falando. É, eu fui lá. A Cubatão é aquela que sai da 23 de maio e sobe. Isso, isso, depois dali a gente depois dali a gente foi para a Aquasport, é uma academia grande. Nós tivemos então, na época que o Aloysio faleceu, então você já, você já era auxiliar dele, é isso? Já era auxiliar, já visitava a academia do Pedrameterio, inclusive, quando eu ganhei esse campeonatinho aí em 95, campeonatinho, primeiro campeonato paulista de Jiu-Jitsu da Federação, foi no ginásio Ituano, lá em Itu. Pelo Otávio de Almeida, que até então tinha a Federação Paulista, mas não era o Otávio, ela existia, mas não como de fato, como estatuto, tudo, né? Então, e o Aloysio me pegou depois desse campeonato e me levou na academia do Pedro para fazer um teste lá. E eu lembro que estava o Cândido, o Cândido lá e o Pedro chegou e aí o Aloysio falou assim, isso aqui é um aluno meu, tal, daquele jeito que você falou, Fábio Marrento, e tal, daí o Pedro pegou e falou assim, Cândido, barriga para cima, passa a guarda dele. E eu estava comentando com o Cândido, eu tinha uns 20 anos mais ou menos, o Cândido comentou que naquela época ele tinha uns 40 e pouco, então um cara de 20, assim, quando você vê um cara você acha que é bem mais velho, né? Eu lembro que o pau comeu ali num cantinho da academia do Pedro e o pau comeu. E aí agora inverte, agora você por baixo, agora você vai passar. E todo mundo olhando, o Pedro olhando, a Aloysio olhando, então um barato as coisas que aconteciam lá, sabe? O pau comia, sem regra, sei lá, de passar agora e de cair no 100kg, segurar. Eu estou olhando aqui para a cara do Cândido aqui, Luciano, para ver se ficou alguma mágoa dessa época, eu estou analisando aqui o semblante dele, estou deixando você falar e estou olhando a cara dele. É sentimento, é sentimento. É, às vezes ficou alguma coisa, né? Então eu olho aqui, ele está com a cara lá, mas é legal, isso é muito legal. E aí, como é que foi, cara? Você então passou a treinar nessa época, como é que foi? Essa transição. Bom, daí eu passei a ser praticamente o braço direito ali do Aloysio, né? Numa época onde não era profissão, Fábio, ser professor de Jiu-Jitsu. Então eu arrumei muita encrenca em casa, não quis estudar, eu não queria ficar na academia, eu admirava o Pedro Metério, os alunos que tinham, eu admirava o Aloysio. Você já tinha outra atividade, já? Você já tinha outra atividade, Luciano? É, meu pai tinha uma empresa de tornearia e ferramentaria de mecânica, em São Bernardo, de Adema, lá. Eu trabalhava meio que com meu pai lá nisso aí, mas não queria seguir isso daí, entendeu? Então, pô, uma puta guerra nessa época, né? Hoje você fala um professor de Jiu-Jitsu, o cara falou, meu filho, você vai estudar lá, vou abrir uma academia para os Estados Unidos. Mas nessa época, no início da década de 90, não era. E era um negócio bem diferente, né? Era um negócio de provar ali a luta e tal. eu passei a ser o auxiliar do Aluísio nas aulas, praticamente convivi diariamente com ele ali, e aí nessa viagem ele acabou falecendo. E aí eu tomei... depois do falecimento dele, depois do falecimento dele, o que aconteceu? Você fechou a academia dele? Não, não, não. Daí esse pessoal continuou comigo na Aquasport, de 98 até 2001, né? E aonde eu vim embora para essa cidade que eu estou hoje, que é Registro. inclusive eu comecei essa academia em Registro, que hoje é a Deice Maitá há 11 anos, com o Aluísio. Eu falei, pô, Aluísio, tem uma cidade do interior ali onde era da minha família, tem um irmão que mora lá, que tal a gente montar uma academia. E aí a gente veio para cá e montou Itaté hoje. Eu estou há 22 anos aqui nessa cidade. 22 anos aqui em Registro. Quantos habitantes tem aí, Luciano? 60 mil. Tem bastante japonês aí, não tem, cara? Tem, tem. Aqui o judô aqui é muito forte, né? O judô Ogawa, a família Usogawa, né? Usogawa, sim. Usogawa, academia aqui, desde 1947. Ô, Luciano, bom, você, então, você chegou a treinar, então, na 9 de julho lá com o Marco, com o Kahn? Aí, após o falecimento do Aluísio, aí eu acabei ficando com o pessoal da academia. Aí todos os alunos não queriam que parasse, né? E aí, eu fui treinar direto com o Pedro, mas eu já ia no Pedro Emetério e tal. O Aluísio sempre me levava, eu colocava na moto lá, na garupa da moto lá, pegar 23 de maio, ali da Manso de Carvalho, era rapidinho, então, eu sempre dava um treino lá e voltava. Na academia do Pedro, as aulas eram defesa pessoal e luta, como o Marcos falou. Então, você chegava lá, você vai fazer o quê? Você vai fazer aula ou vai fazer luta? Se você falasse assim, eu vou fazer luta, então você ia pro tatame e rolava com quem estivesse lá. Agora, se você falasse assim, não, mas hoje eu vim fazer aula, ele falava, então vai no vestiário, põe seu kimono e a gente vai pro tatame. E aí, lá no tatame, ele te dava uma aula de jiu-jitsu, tanto em pé como no chão. Era isso que ele ensinava, as aulas eram assim, igual o Cândido falou. Então, eu sempre tinha dois, três, que já tinha feito aula e tava ali na parte da luta. Então, você ia pra luta com o pessoal ali... Pô, você veio fazer aula ou você veio treinar? Bom, quer dizer, você chegava na Academia no 9 de julho do PDMETER, então, ele te dava, então, essa opção ali, você quer fazer, você quer rolar ou você quer... Você veio pra fazer aula, você veio pra fazer aula ou você veio pra treinar? Isso quando era o aluno dele, quando nós que éramos aluno, nós que éramos aluno. Então, muitas vezes, você não queria fazer aula, você veio pra treinar. Chegava lá e treinava. Sempre tava o Marcão lá esperando, o Cândido esperando. Ficou um louco assim, igual um tigre querendo machucar. E aí, você ficou quanto tempo lá, Luciano? Antes de você mudar pra registro, você ficou ali um período? Quatro anos. Três, quatro anos. Foi de 98, 99, 2000, 2001, é isso aí, toda terça e quinta. Então, eu ia pra lá, fazia aula com ele das cinco e meia, seis e meia, depois pegava um ônibusinho ali e ia pra com a esporte da aula, até 10 horas da noite. Foi lá que eu aprendi o currículo de defesa pessoal, porque, na verdade, o Fabio e Sandro, o Marcos e o Cândido podem falar por mim. O Pedro Ementério, ele jamais ia imaginar, ele acabou ensinando pra gente um jiu-jitsu secreto, é um jiu-jitsu hoje que não tem lugar nenhum. Entendeu? É um jiu-jitsu secreto, porque você vai conversar hoje com alguém hoje que faz jiu-jitsu, ele não entende que o jiu-jitsu foi feito pra defesa pessoal, pra arte marcial, porque eu vou te fazer uma pergunta, na rua, você vai brigar ou você vai se defender? É claro que você vai se defender. Você não vai querer ir pro chão, foi o que o Marcos falou, a nossa luta, ela dá opção, por que a nossa luta é superior às outras arte marcial? Porque a gente sabe lutar no chão, e a gente vai pro chão quando a gente quer. Imagina você e sua esposa na rua, e vem um cara 20 quilos, 10 quilos mais pesado que você, você vai querer ir pro asfalto com ele? E mesmo porque as agressões dele vão ser totalmente em pé, ou vai ser um soco, ou vai ser uma paulada, ou vai ser um chute, ou ele vai tentar te agarrar, ou vai te botar pra baixo. Então o chão, o chão é uma outra opção, a gente sabe lutar no chão, e por isso a gente leva vantagem em cima do Karate, do Taekwondo, do Bocos. Não que a gente vá resolver em pé, entendeu? Mas a gente vai primeiro se defender, é uma arte de defesa pessoal, é uma arte piedosa, você torce o dedo do cara ali, você fala, pô, vamos parar? O cara, pô, vamos parar. Não é golpe traumático, né? Então o Pedro, ele não imaginava que ele passou isso pra gente, né? E tanto o Marcos, ele continua isso na academia dele, como eu também. Na minha academia, se você chegar, nada contra, hein? Pelo contrário, eu sou muito a favor, né? Eu competi, eu acho muito bacana a competição. Faço parte da federação também, mas se você chegar numa academia e perguntar pra mim, pra algum aluno meu, o que é vantagem, 97% vai falar pra você que não vai saber. Agora, se você tentar dar um tapa na cara de uma aluna minha ou um soco na cara de um aluno meu, todos vão se defender. Então a gente tem um lema ou o seguinte, o aluno chega na academia, os pais, às vezes, eu falo assim, olha, aqui é o seguinte, não, porque eu não quero que meu filho compita ou eu quero que meu filho vá competir. Eu sempre falo assim, você quer que seu filho, ele venha pra casa com uma medalha, ou você quer que ele venha todo dia da escola sem ter tomado um soco na cara? Então aqui é uma escola de defesa pessoal, de arte marcial, e era o que o Pedro passava pra gente, Fabio. Então foi lá que eu consegui aprender todo esse jiu-jitsu aí que hoje eu consigo fazer o diferencial na academia, entendeu? Foi com isso que... Ô Luciano, deixa eu só fazer uma observação. Eu acho que as pessoas não sabem hoje e às vezes até alguma... Isso não é por falha, não, porque realmente o Pedro Emetério, ele teve aulas, só fazendo um parêntese aqui, ele começou a ter aulas com o Carlos Hélio Gracie na década de 40, né, cara? Nós estamos falando de 1941, 1942, é muito tempo atrás, né, cara? Então ninguém é obrigado a ser historiador e saber, mas realmente o que você está falando aí tem a ver diretamente que o Pedro Emetério, acho que pouquíssima gente sabe que ele foi um dos, talvez não o único, tá? Mas um dos poucos que teve a oportunidade de ter tido aula com o Carlos Gracie inicialmente, né, lá em Fortaleza e depois com o Hélio Gracie, quer dizer, ele realmente tem aquele jiu-jitsu Gracie ortodoxo, né? Aquele jiu-jitsu calcado totalmente em defesa pessoal, que é isso que você acabou de falar aí, né? Agora, uma coisa que eu queria saber, Luciano, é o seguinte, quando você decidiu, então, ir para registro, né, e abrir aí uma academia, você não sentiu aí de certa forma uma demanda de pessoas querendo o jiu-jitsu competitivo, né? Só repete de novo, o ano que você chegou em registro foi em... 98, com a Luísio, 98, quer dizer, o jiu-jitsu estava em alta. Dois meses depois, ele acabou falecendo, isso. Estava em alta, né? Aham. E você não teve, por exemplo, alunos que falam, olha, eu quero competir, eu quero... Você teve essa demanda? Olha, eu tenho um pensamento assim, tem 60 mil habitantes na minha cidade, certo? 1% de 60 mil, quanto que é? 600. 600 alunos, né? Deve ter na minha cidade hoje uma faixa de umas 6 academias, mais ou menos. Para dar 600 alunos, essas academias tem que ter 100, 150 alunos e não tem. Ninguém tem hoje 100 alunos, só uma academia grande. Eu não acredito que alguém tenha mais de 100 alunos, um professor só numa academia, é muito difícil aí. a não ser que você seja num clube muito grande, difícil você chegar. Então, qual é a probabilidade de um cara que trabalha o dia inteiro cruzar com o lutador de jiu-jitsu e se encrencar com o lutador de jiu-jitsu? É mínima. Então, a defesa pessoal é muito importante porque o Pedro Metério, ele ensinava assim, o Marcos e o Cândido, pode falar por mim. O Pedro Metério, ele ensinava o aluno a ter segurança, a ter autoconfiança, porque o grande problema do ser humano é essa falta de confiança que ele tem dentro dele. A gente já nasce assim, a gente já nasce chorando, a gente já nasce com medo, todo mundo tem que ser o medo. Então, o jiu-jitsu, quando você entra numa academia, você nunca fez nada. Porque a maioria das pessoas que entram, entram sem saber nada. Nunca eu tive um aluno que chegou e falou, meu, não, já sou bom pra caramba, quero competir todos, não sabia defender um tapa na cara. E um tapa na cara, Fabio, tem na Bíblia um soco. Igual você comentou agora, ele aprendeu em 1940. De 40 pra cá, o jiu-jitsu evoluiu? Eu acho que não. Porque você chega nas academias hoje, fala assim, se você afastar o jiu-jitsu, vou te dar um soco na cara, defende. Ele vai defender. Ele vai defender, porque ele é um atleta. Ele vai fazer isso. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte, como que você ensinaria, você campeão mundial, como que você ensinaria a sua irmã a defender um soco na cara? Você, eu sei que você defende, porque você é um atleta, você vai esbojar, você vai derrubar. Mas qual é a técnica que você passaria pra aquela pessoa ali, pra sua irmã, pro seu irmãozinho, a se defender? Entendeu? Então, aqui na minha cidade, eu fui implantando isso aí, essa ideia de que jiu-jitsu são pra pessoas normais. O que é o anormal? O anormal é o cara que passa o dia inteiro na academia, puxando ferro, o dia inteiro na academia. Agora, o normal é o cara acordar de manhã, trabalhar, fazer as coisas dele, depois dar um pulinho na academia, aprender uma arte de defesa pessoal, uma luta no chão, voltar pra casa sem se machucar, sem ficar com a orelha explorada, sem isso. Então, não que seja um jiu-jitsu diferente, nada, pelo contrário, admiro demais, assisto as competições e tal, mas é um público, é um tipo de pessoa. Então, essa outra... O ponto de vista é que muda tudo, né? Isso, isso. Eu acho que o problema do ser humano tá na insegurança, né? Os maiores problemas, né? A insegurança que gera, né? Sim. Brigas, confusões, falhas do ser humano são iniciadas devido à insegurança dele. É, aí quando eu cheguei no Pedro Metério, aí já conhecia o Marcos, aí o Marcos passou a ser o que passava o programa de defesa pessoal pra mim, aí o Pedro vinha lá apidar, né? Então fazia os rolas, tal. E aí eu montei essa academia aqui no interior, né? Junto com a Luísio. E aí... Como aqui, eu acho que você não sabe, é da América Latina, a maior fábrica de tatame, de palha, tá aqui em registro. Olha que interessante, porque quando na primeira imigração japonesa eles vieram pro Brasil, eles trouxeram na meia a... O Junco. Semente, né? E o Junco não morreu, ele deu muito bem aqui, porque é uma cidade muito úmida, entendeu? Então aqui foi a melhor... E o Hélio Gracie comprava tatame aqui. O Hipson Grace comprava tatame aqui. Na década de 60 já. Essa academia jordou todo o tatame e saía daqui. Inclusive, a fábrica... Tem até hoje essa fábrica aí. E aí o Holker, em 2009, logo após o falecimento do mestre, Pedro Metere, em 2009, o Holker entrou em contato pra comprar uns tatames aqui. E um aluno meu trabalha, trabalhava nessa... Nessa empresa de tatame. E entrou em contato e falou que era aluno da academia e treinava do Pedro Metere, se puxou assunto. Pedro Metere, o Holker falou, pô, foi aluno do meu pai e tal. E aí vem fazer uma visita e aí o Holker veio e fez uma visita aqui na nossa academia e convidou pra ser associado na época, o Holker ainda tava no Brasil, pra se associar à Grécia Maitá. E aí de lá pra cá vem fazendo parte da Grécia Maitá junto com eles lá, me aproximei mais da família Grécia, pra melhorar mais ainda os juntidos. Que legal, cara. Que história interessante, cara. Você vê como as coisas às vezes, elas parecem estar distantes, mas elas estão próximas, né, Tom? É. Foi graças à escola do Pedro, né? Claro. Uma das grandes coisas pra entrar na associação é você ter sido aluno de um membro da família, né? Então, o Pedro Metere, ele foi, poxa, um dos melhores lutadores da família Grécia, né? Antes de você lutar com o Hélio e com o Carlos, você tinha que passar primeiro pelo Pedro Metere, né? E ele, era ele e o Carson. Ele e o Carson, né? Exato. Os dois ali. Foram os primeiros campeões carioca ali que tiveram, né? Exatamente. Então, o Pedro Metere era assim. Olha, a única mensagem que eu gostaria de falar é o seguinte, que quando o Pedro, antes de ele sofrer a doença que ele teve, essa gripe, acho que um ano antes, ou seis meses antes, ele foi convidado pra um seminário do Rickson Grace. e ele voltou no seminário porque ele tinha uma passagem de guarda fantástica, ele pegava o, e juntava a perna do adversário e colocava no chão e jogava o peso dele e o professor não conseguia tirar a perna. E na hora que ele fez isso no Rickson, o Rickson olhou pra ele e falou assim, tá em forma, hein, velhinho? Continua em forma. E ele já tinha o quê? Uns 85, um ano antes dele morrer, mais ou menos, então. Então, esse era o Pedro Metere. Enfim, acho que tudo o que eles falaram é realmente que não tem mais nada o que falar. E realmente, hoje, o jiu-jitsu que a gente aprendeu é o jiu-jitsu que não ensina mais, que é o jiu-jitsu ligado à defesa pessoal. E realmente, se entra numa academia hoje, as pessoas não têm noção nenhuma de defesa pessoal. Elas fazem o rola se protegendo totalmente o rosto, se protegendo o corpo, e vai pulando e virando e vira de costas, etc. E realmente, elas têm até um certo resultado, mas numa briga de rua não ia dar certo, não vai, porque até ela fazer tudo o que ela fez, ela teria levado um soco na cara, se machucado. E essa era o diferencial competitivo da Carimbinha do Pedro Metere. E foi muito bom falar com vocês, ver com os meus amigos, etc. acho que é isso. Legal, Marco. Obrigado aí. Agora, vamos passar a boa palavra então aqui para o nosso... Só tem filósofo aqui hoje, até nosso outro filósofo aqui, falou muito bem. Aí, Cândido. Olá. Cândido, eu vou fazer uma visão. Você não me convidou, mas eu vou fazer uma visita em você aí. Eu estou aqui a 100 quilômetros de você. Eu vou sempre em Ribeirão. Nós temos um grande amigo em Ribeirão, aí eu e o Sandro. Entendeu? E eu vou a São Carlos. Pô, o Romeu. Vou te levar lá no Romeu, pô. Ah, queria realmente revê-lo. E eu preciso... Eu dei uma torcidinha no joelho. Eu estou precisando... Pô, 63 anos não é fácil, vocês não acreditam. O tempo é uma fábrica de fazer monstro. Você é um grande amigo, torto. É horrível. Bom, mas deixa eu... Ó, eu anotei as coisinhas aqui que eu queria falar, que eu lembrei. Uma de histórico, para vocês verem como é que era o rigor do Pedro com o negócio de faixa, né? Ele era mesmo assim, todo mundo na academia ou usava a faixa azul, porque era professor ou usava a faixa branca. Um dia eu fui para o Rio de Janeiro visitar um amigo e falei, Pedro, Pedro, eu quero conhecer o professor Hélio. Eu quero conhecer o professor. Não, não, você não tem que conhecer o Hélio coisa nenhuma, tá? Não, não, eu quero conhecer o professor. Por favor, me dá o telefone dele, liga para ele. Ele falou, tá bom. Peraí, pegou o telefone, Hélio, tem um aluno meu que quer te conhecer. Ele chama Cândido, tá bom? Tá, eu dou o seu número para ele e ele vai estar o dia. Tá legal? Tá legal. Tá bom, tchau. Pronto, esse papo, né? Eu cheguei lá no Rio, fui para a casa de um amigo meu, aí ele me arrumou um carro, um cara que foi guiando, foi até meu filho, o meu filho número dois aqui, né? Fomos lá para ir, acho que era Itaipava, né? E foi muito interessante, porque nós chegamos lá, lá no seu Hélio, ah, ele veio, recebeu a gente, não sei o quê, e ele tinha uma coisa muito engraçada, que a casa dele era uma espécie de uma chácara, ele tinha uma janela, ele foi na janela, assobiou, veio um cavalo para ele agradar assim, ele tinha um cavalo de estimação lá, o cavalo, ele dava um milhozinho, etc. e eu falei, pois é, então, seu Hélio, professor e tal, eu vim aqui pedir para o senhor me dar uma aula, ele me deu uma medida assim, falou assim, vou dar aula não, porque professor, você é muito forte, forte era um eufemismo deles, para grosso, né? você é muito forte, assim, poxa vida, professor, eu sou aluno do Pedro há tanto tempo, ele não me deixa fazer força, ele não deixa agarrar a kimono, ele não deixava mesmo, ele dava bronca, como o Marco falou e tal, aí ele me pegou, falou assim, tá bom, então vamos lá, então você, não sei o que e tal, e eu fazendo uma mão de fada, sabe? E tal, repassamos toda a defesa pessoal, com o pé no chão e tal, papapá, aí ele falou assim, defesa armada, cadê? Tiraram a minha pistola daqui, acho que foi o meu neto que pegou para brincar, peraí que eu vou buscar, aí o cara que estava guiando para mim, que eu não sabia, ele não era motorista, ele era a segurança do meu amigo, ele falou assim, peraí que tem uma aqui, o chão, o chão 357, abriu, tirou as balas assim, falou assim, só o professor é, aí ele pegou, pá, fechou, aí fez o exame lá, com arma, sabe, não sei o que, aí acabou, ele falou assim, olha aqui Cândido, então tá bom, eu te daria uma roxa, tá bom, então tchau, me deu uma foto, autografada, eu fiquei todo orgulhoso, eu falei assim, eu sou branca lá no Pedro, sou marrom lá no Betinho, eu sou roxa, eu sou feliz da vida, foi isso aí, aí, tem as histórias que o Pedro contava lá de Fortaleza, e de Pacuti, né, porque o lugar onde eles ficaram muito tempo treinando, era uma cidade que fica num lugar alto, perto de Fortaleza, chamada Pacuti, e eu uma vez conversei com o Pedro, eu falei assim, mas como é que você ficou conhecendo, Helio Gracie, Carlos Gracie, porque na verdade eles eram de, acho que de Belém, né, é, eles estavam no Rio, eles são natural de Belém, né, mas eles moravam no Rio já há muitos anos, né, então, e aí, se a memória não tá me falhando, eles estavam procurando pessoas, pessoas que fossem atléticas, etc., lá em Fortaleza, não sei se foi um anúncio, se foi aquelas coisas de megafone, faixas, se foi no jornal, se conheceram na praia, o Pedro era extremamente atlético, existe uma foto, que eu não sei se o Luciano tem, é uma foto, o Pedro, ele era capaz de saltar no ar, e bater com a sola dos pés na própria cabeça, ele dava um pulo e fazia, batia, e tem a foto dele fazendo isso, agora, ele contou, que então alguém contou pra ele, que o Conde Coma fazia uma apresentação, ele subia no teto do abrigo do ônibus, deitava no teto do abrigo do ônibus, rolava, caía no chão deitado, levantava, passava a mão assim, e é uma coisa de dois metros e meio de altura, né, então, o sujeito tinha realmente uma habilidade fenomenal, enfim, a pegada pelas costas, que o Pedro, ele mandava a gente pegar ele pelas costas, e falava assim, faz o que você quiser, né, então você estava lá, com o braço passado e tal, e ele estava com as mãos assim, e ele ficava, só pra irritar a gente, ele ficava limpando a unha assim, sabe, como se ele estivesse completamente desatento, ele ia se escorregando pra baixo, assim, olha, ele era realmente um diabo, e, e, e era isso aí, ah, e outra coisa, ele, obviamente, o Luciano e o Marco, sabe, conhecem essas técnicas muito melhor do que eu, que é a defesa, quando você está com o adversário montado, atacando o seu pescoço, e que se você souber esgrimir, como dizia o Pedro, nessa posição, você não perde, o sujeito fica montado em você, tentando te ganhar, ele não pega braço, ele não consegue te estrangular, ele não faz nada, e ele acaba distraindo, e acaba você saindo da montada dele, né, isso é uma coisa que realmente é, é uma questão de treino e técnica, mas é, é, é impressionante. Então é isso, cavaleiros, muito obrigado por me darem essa atenção toda, nunca pensei que pudesse conversar aí, com, com uma turma, com esse nível histórico, né, eu certamente sou aqui o menos graduado, mas sou o mais velhinho, né, alguma coisa eu aprendi, valeu, cavaleiros. Obrigado, Cândido, obrigado, difícil. Mas olha só, eu vou falar uma coisa bacana, para a gente terminar, e não é uma questão técnica, nada, mas é uma lição de vida, você deve saber, como um historiador, o Pedro Emetério lutou com um cara, um húngaro, chamado Anton Schupper, um cara que tinha dois metros de altura, 40 quilos mais pesado que ele, ele ganhou em dois minutos desse cara, com um mata-leão. É interessante, uma história que ele contou para mim, que ele ia lutar com esse cara, e a luta estava formada e tal, e aí o amigo dele falou assim, é, agora sim você vai ver o que é bom para você, olha o tamanho do cara, aí o Pedro deu uma olhada para o cara, deu uma olhada para o amigo, depois olhou para o cara, e falou para o amigo assim, dá uma olhada na mão dele, aí quando o amigo olhou para a mão, o húngaro, tinha um cigarro, aí o Pedro Emetério falou assim para ele, eu não tenho vício nenhum, vício nenhum nunca me venceu, e nunca vai me vencer, ele fuma, eu não acredito que esse cara, vá ganhar de mim, e aí ele falou assim para mim, Luciano, se você não beber, não fumar, levar uma vida regrada, você vai chegar com 50 anos, dentro do tatame, enfileirando todos os seus alunos, estou com 48, nunca me senti tão bem, como eu me sinto hoje, mil vezes melhor do que eu era, então essa lição ficou gravada na minha cabeça, se você não beber, se você dormir, se você se alimentar bem, vai chegar lá na frente, uma qualidade de vida tremenda, esse recado aí, que eu não vou esquecer nunca, e que o Pedro Emetério deixou, através de uma luta aí, entendeu, para a gente sempre vencer os vícios, não deixar coisas bobas te vencer, Fábio, um prazer, estar com vocês aí, o Sandro também, sou fã de vocês, número um. Valeu. Ô Luciano, fala aí então, quem quiser conhecer, o jiu-jitsu aí, do Pedro Emetério, do grande mestre Pedro Emetério, fala aí de novo, onde está a sua academia, a cidade, e fala aí, dá um recado. Isso, nós estamos aqui a 180, 190 quilômetros de São Paulo, Curitiba e Santos, a gente está bem no meio ali, o Sandro Padial, não tem como ele não passar aqui, fazer uma visita, se ele vir para São Paulo, ele não tem como, é uma estrada só, e a gente manda aqui, a gente manda, passa quem quer aqui, então a gente está aqui na cidade, ainda carregando, carregando um pouco ainda, do conhecimento da escola do grande mestre Pedro Emetério, porque se a gente não lembrar daqueles que trouxeram esse jiu-jitsu que a gente está fazendo agora, nem nós vamos ser lembrados, nem os que estão agora vão ser lembrados, então o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, de resgatar o nome dos grandes mestres, porque eles fizeram tudo para que o jiu-jitsu estivesse como está hoje, entendeu? E se a gente não relembrar o nome deles, nem nós vamos ser lembrados, é uma coisa que a gente precisa ter, é tradição, é uma coisa que o jiu-jitsu, ele veio do Oriente, depois veio do Japão e tal, e a gente esqueceu algumas coisas, então tem que ter, o nome é tradição, lembrar daqueles que já passaram por aqui, deixaram toda essa maravilha que a gente está fazendo hoje. É isso aí. Maravilha. Bom, obrigado aí pessoal, pelo tempo de vocês, e na verdade aqui, durante esse papo todo, eu sempre digo isso, e nós todos aqui, que a gente aprende mais do que, esse aqui é para nós, quanto que eu aprendi agora, quanto que vocês trocaram de formação, então isso não tem preço. E dentro dessa filosofada toda, o que eu tirei, uma grande lição de hoje, é o seguinte, hoje os professores, vamos falar assim, a grande maioria, é uma fração do que é um grande mestre desse, o cara era quiropata, era psicólogo, era professor de jiu-jitsu, lutador, o cara era um grande mestre mesmo, então o nosso grande desafio, eu diria assim, nessa comunidade de jiu-jitsu, é a gente aumentar o nosso percentual, perante a que esses caras foram, a gente precisa ser melhor, a gente precisa entregar mais coisa. Isso aí mesmo, obrigado turma, obrigado mesmo. Tchau, obrigado. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, de cara já vou pedindo para você, curtir o vídeo, o que acontece? Vocês vão vendo o vídeo, fica bom, e você esquece de curtir, esquece de seguir, é importante para o canal que você curta, siga, compartilhe com os amigos, sabe por quê? Olha o que eu estou trazendo aqui hoje, estou fazendo o especial do Pedro Emetério, e hoje eu estou aqui com o Pedrinho, filho do grande mestre Pedro Emetério, o Yuri, o neto do grande mestre, e também com o Luciano, um dos maiores alunos e seguidores dessa linhagem, da galera do Pedro Emetério. Lógico, o Luciano já contou aqui na parte 3, que ele hoje tem uma outra jornada, inclusive lá com a Amaitá, mas, uma vez aluno, sempre aluno, né Luciano? Luciano aqui vai me ajudar com as perguntas hoje, tá? Hoje, infelizmente, o Fábio e outros historiadores aí que participam do canal, não estão aqui para participar, mas a gente tem perguntas dele também, que eles mandaram para a gente fazer, tá bom? Então, eu queria que o senhor Pedrinho se apresentasse, o Yuri também, e vamos em frente já, vamos sapecar a primeira pergunta. Pedro, tudo bem? Prazer ter ele aqui no canal. tudo bom. É, eu sou filho dele, né? Porque eu sou o Pedro Emetério Filho, e, e realmente o meu pai foi um, foi um dos ícones, né? Do jiu-jitsu, um dos pais do jiu-jitsu, né? E, inclusive, eu chamo de, é, ele, o Hélio Gracie, o Carlos Gracie, né? Que são os maiores, eu chamo da divina trindade do jiu-jitsu, né? Que são os três realmente, que daí derivou e seguiu todo mundo na sequência, né? Então, por exemplo, naquela, que você falou com o Cândido, o Cândido falava que o meu pai é uma pessoa íntegra, e realmente ele foi uma pessoa fantástica, não só na luta, no jiu-jitsu em si, como na vida, né? Ele era uma pessoa realmente extremamente correta, nunca fez nada, né? Que o desabonasse, e realmente tudo que ele ensinou, não só pra mim, como pros alunos, a gente guarda com o maior carinho, né? Tudo que ele passou pra gente, ou técnica, ou da luta mesmo. Agora, Pedro, já vamos então direto às perguntas. O seu pai, ele foi, de fato, né? Um aluno direto do Carlos Gracie e do Hélio Gracie e do Hélio Gracie. E eu acredito que um dos primeiros, né? Como era a relação dele com os dois? O que que ele dizia em casa sobre o Carlos Gracie, sobre o Hélio Gracie? Eu sei, parece que ele se falava por telefone quase que diariamente, era uma loucura, né? Tá, em relação, primeiro ao Hélio, né? O Hélio, realmente, meu pai seguia muita coisa que o Hélio falava, o Hélio também acatava muita coisa que meu pai pedia, ou indicava, né? Então, eles tinham uma simbiose, uma relação, assim, muito estreita, né? Ao longo das décadas. Então, realmente, eles se falavam praticamente quase que diariamente, às vezes, tomavam alguma decisão em relação à luta, regulamento, qualquer outra coisa de luta, um trocava ideia com o outro, né? E, realmente, o meu pai conheceu o Hélio desde de novo, desde que eles se conheceram, e também em relação ao Carlos Gracie, a mesma coisa, né? O Carlos também, os dois, né? Realmente, tiveram uma influência muito grande no meu pai, e também, eles, meu pai também acabou influenciando eles de alguma forma, né? Certo. E com relação, assim, a técnica, e ao estilo de vida, o que o seu pai falava em casa? Ele era um cara comunicativo em casa? Ele falava muito do jiu-jitsu em casa? Dos professores deles, no caso dos dois, né? O Carlos e o Hélio. Como é que era o Pedro em casa? Olha, em casa, particularmente, ele não falava tanto, né? Era mais, realmente, na academia, na academia, que ele fazia, realmente, essa parte, né? E, a influência dele foi muito grande, assim como, né, você sabe, ele deu aula para muita gente, até do estrangeiro, tinha o Charles lá dos Estados Unidos, né, lá do Texas, que vinha uma vez por ano, estudava de um a dois meses com meu pai anualmente, né? Vinha aprender novas técnicas, tudo, e ele realmente, ele deu aula para muita gente, o José Carlos Pátio, sabe, o Correio, foi aluno dele, eu tive o prazer de conhecê-lo nos anos 70, né? Então, teve muita gente que ele influenciou. É, só fazer um adendo sobre a questão ainda do Carlos e do Hélio, que muita gente fala de que, ainda assim, além do contato diário por telefone com o Hélio, por décadas, muito final de semana, ele ia lá para o Rio de Janeiro, dormia na casa do Hélio Grace. Então, não era essa coisa totalmente distante, entendeu? Até, uma vez o Hawker me falou que, já com avançada idade, via o meu avô treinando com o Hélio, lá em Teresópolis, tudo mais. Então, podemos dizer que, esse contato se, foi se alimentando, sabe, de modos diferentes. Então, era, morou com o Hélio Grace por quatro anos, antes morou com o Carlos Grace, no Ceará, nos anos 40. Depois teve esse, essa, digamos assim, vai vendo o Hélio para Fortaleza, e depois o meu avô para o Rio de Janeiro. E depois veio para São Paulo, ainda assim, telégrafo na época, carta, aí depois veio o telefone, e ainda assim, todo mês se via. Anos 50, 60, 70? O Yuri, eu sei que você tem pesquisado, bastante sobre o seu avô, né? Sim, sim. E isso é muito bacana. Então, tem o livro da Reila, da Reila Grace, ela fala, das cartas, né, que o Carlos trocava, com o Oscar Santa Maria, com o Hélio Grace, e o seu avô também recebia essas cartas, pelo jeito que você está falando aí, que eles trocavam cartas e tal. Você tem alguma dessas cartas guardadas? Poderia falar alguma coisa sobre isso? Tenho, tanto do Carlos, do Hélio, mas tem também Gastão, Jorge Grace, Valdemar Santana, então, ele se comunicava com todo mundo. Alguns, era briga nas manchetes jornais, mas as cartas, mostrando aqui a negociação das lutas, de forma mais amigável, e tudo mais. tem uma que eu acho interessante, que é as indicações do Hélio, falando sobre, por exemplo, eventuais lutas. Então, ele fala, olha, Taqueu e Ano, se quiser lutar com ele, eu autorizo, não sei quem, também autorizo, e aí vai alguns detalhes, de vou para São Paulo, não sei quando, então, eram meio que instruções que o Hélio passava para ele. Você tem posse dessas cartas? Sim. Oh, que bacana. Alguma dessas cartas menciona João Mori, aquele mestre japonês? Acho que não. E se menciona, é o Hélio falando alguma coisa sobre que ele lutou, alguma coisa assim, mas acho que o contato do meu, acho que meu avô não teve nenhum contato assim com João Mori. Tá. E sobre o Kimura? Alguma? Você leu alguma que fala sobre o Kimura? Sim. Olha, a carta não, mas o meu pai dizia que realmente o Kimura era muito forte, muito técnico, então, ele realmente ganhava do Kimura, né, porque acabava superando ele tecnicamente, porque fisicamente, segundo meu pai, ele era muito mais alto e forte, né? Tanto é que, eu acho que na, não sei se foi a primeira ou a segunda visita do Kimura, ele veio para São Paulo treinar, e aí acabou, acho que na academia do Gastão Grace e tal, e meu avô treinou com ele e ninguém finalizou ninguém. E ficou uma situação assim, meio que, não lute de novo, porque ainda, ainda vai vir uma luta mais importante que o Kimura vai fazer, sabe? então, seria estranho se ele vencesse o Kimura. Vamos lá, isso é interessante. É. O seu avô, pelo que eu sei, nunca perdeu uma luta, né? Isso. Agora, essa luta do Kimura, então, houve uma luta entre Pedro Ementer e Kimura na academia a portas fechadas. E ninguém ganhou. Isso eu já vi em gravação o meu avô testemunhando isso, falando desse episódio. Que bacana, cara. E o que você pode dizer sobre essa luta, esse treino em si, como é que foi, o que ele falava? Conta mais detalhes, por favor, se você tiver. Puxa, eu não sei se tem qualquer coisa mais relevante. Eu imagino que foi tudo no chão, dentro do, digamos assim, do domínio do meu avô, né? Em relação ao judoca. Mas, é, eu não sei falar tecnicamente o que aconteceu, porque o meu avô, ele era, ele era muito humilde, no sentido de, pra ele era uma banalidade, sabe? Então, se, por exemplo, uma vez, teve uma entrevista, com ele, sobre o livro lançado do Carlos Grace, e o jornal, só conseguiu arrancar dele, assim, o Carlos era um cara bacana. Foi tudo o que ele falou sobre o Carlos Grace. Então, é difícil tirar detalhes dele. Entendi. É, hoje, pro pessoal que, que quer buscar, né? Se registra o histórico, tem uma grande importância, como foi, como não foi, pra ele, é claro, lutei, o cara não me ganhou. Mais ou menos isso. É tipo isso. Em 1943, ele era militar também, igual o irmão dele, o Francisco, só que ele só chegou a poção de cabo. Lembrando que, ele era militar na época da Segunda Guerra, e foi na época que o Carlos foi pra lá, foi morar no Ceará. aliás, a casa que o Carlos Grace morava em Fortaleza, ele comprou da família Gentil, cujo filho do, era um banqueiro muito rico que tinha lá, e o filho dele era o Fernando Gentil, que foi um amigo muito próximo do, do meu avô, assim, pra vida inteira, veio pra São Paulo, foi um dos maiores oncologistas do Brasil, trabalhando em Nova Iorque, lá ele cuidou do Vila Lobos, então era, foi uma peça muito importante ali dentro da instalação do Carlos em Fortaleza, essa família, e também muito próxima à família do meu avô. Já vi versão que diz que meu avô leu no jornal, e já vi que um amigo dele, do Praia Clube, chamou ele pro curso do Carlos. Aí, 77 candidatos, o Carlos falou, bom, é muito mais gente do que eu tenho capacidade de ensinar. Aí, fez um teste de qualificação pra quem poderia fazer esse curso, é muito pessoal com ele, né? E, dos 77, só seis passaram. Dos seis, só dois quiseram fazer, que eram o Luciano Porto e Pedro Emeter. E o Carlos tinha uma casa na Serra, do Ceará. Os dois começaram a treinar com o Carlos, com o tempo o Luciano Porto voltou pra Fortaleza e ficou seis meses Pedro Emeter e Carlos Greice tendo aula, duas vezes por dia. Carlos Greice voltou, voltaram pra Fortaleza pra fazer uma espécie de, dar satisfações, prestar satisfação do treinamento. Olha, publicamente, eles fizeram demonstrações públicas falando, olha o que eu fiz com o Emeter, sabe? Tipo, o que ele se tornou em seis meses. e nisso, meio que meus bisavós não entendiam direito, o esporte novo e tudo mais, queria que ele fosse arranjar outro emprego e o Carlos falou, não, esse cara tem potencial e ele tava dando aula na polícia de Fortaleza e ele falou, não, o Pedro Emeter vai ser meu assistente, dou metade do salário e nos fala de outra coisa, ele só vai focar no jiu-jitsu. então, é interessante que, comparado com os outros lutadores, o Pedro Emeterio foi alguém que precisou passar por um teste pra ter aula com os Greys e quando acabou tudo, o Carlos Greys pediu pra ele ficar, sabe? Então, isso torna mais especial, assim, você fala, puxa, o Carlos Greys, sabe, não foi um treinamento qualquer, ele falou, não, você não vai parar de treinar. Tá, eu entendo bem o que você tá falando, né, ele passou por um vestibular ali, né, algo que ninguém acontece, você pode entrar na academia e falar, eu quero me inscrever e treinar, ali não, foi diferente. E até esse momento, não tinha instrutores além dos Greys na família, na academia Greys do Rio de Janeiro. Mais ou menos em 48, o Carlos ainda morava no Rio, no Ceará, desculpa, e o Hélio foi pra Fortaleza. E aí, meu avô começou a ter aula com os dois. E também, eu não posso precisar, mas eu acredito que é o único diploma assinado pelos dois. Tá lá, Carlos Greys e Hélio Greys concedendo a faixa preta pro Pedro Ementer em 1948. Onde tá esse diploma, Yuri? Se perdeu. Você acredita? Mas isso foi mais uma questão de... Tem. Foi mais uma questão da qualidade do material, que já tava se decompondo, assim. Acho que umidade, alguma coisa assim. Mas ficou uma foto, né? Ficou. E uma filmagem. Sim. E... Como eu posso dizer... É que depois existe tantas idas e vindas do meu avô pro Rio de Janeiro e dos Greys pra Fortaleza que a gente pode dizer assim que 48, 49, ele ficou nesse eixo. Fortaleza, Rio de Janeiro. Aí, se eu não me engano, em 52, ele se mudou pra... pro Rio de Janeiro de vez. Morou quatro anos na casa do Helio Greys. O Paulo Emeterio assumiu, né? Academia lá no... em Fortaleza. E parece que ela não vingou muito. Não durou muito mais. O Chico tinha uma vida itinerante por causa do... do exército. Que é aí que foi a introdução no Rio Grande do Norte. Depois de... Aí foi... Foi o tempo de ouro dos anos 50 dele no Rio de Janeiro, próximo, né? da Academia Greys, com Armando Vritte, João Alberto Barreto também. E aí, faz-se a Academia Greys em São Paulo. O Gastão Greys Junior cria na... Você sabe, Luciano, onde que era o endereço? Acho que era na Consolação. É a cidade de Jardins, né? Parece que era lá. Eu acho que teve uma antes. Acho que teve uma antes. É. E aí... Tem tecido no centro. Sim. E aí... Pode-se pensar assim. Antes já tinha o Jorge Greys no estado de São Paulo, no interior. Mas com aquela coisa assim, aquele selo de qualidade Hélio e Carlos Greys endossando, só em 56, quando teve essa Academia Gastão Greys, que chamou meu vô como instrutor. Eu não sei se foi em 56, foi um pouco antes. depois de um tempo, meu vô... Acho que se aborreceu por divisão de trabalho e salário, alguma coisa. Ele falou... Não quero mais, vou voltar para Fortaleza. Dez alunos da Academia Greys de São Paulo se uniram e falaram, não, Pedro, a gente quer ter aula com você. E esses dez alunos meio que fizeram uma vaquinha entre eles e falaram, o que você precisa aí para fazer a sua academia? E aí, equipamento, material, imóvel e tal, foi tudo com essa vaquinha. Esses dez alunos foram para a Academia Pedro Ementério na 7 de abril e receberam uma homenagem lá de fundadores e essa academia ficou até, acho que, em 1959. Você falou em 1964. Então, a palavra do filho conta mais do que a matéria. E depois foi para 9 de julho. E aí, a história que, a gente já sabe. Essa academia, essa história, eu sabia desses dez alunos que ajudaram até a comprar o imóvel, é isso também, né? Não sei se chegou a comprar, mas ajudou a viabilizar ali a academia. Não foi a 9 de julho, então. Não foi a da 9 de julho. Não, foi a da 7 de abril. Inclusive, na 7 de abril, começou o Maurício Robi. Ele é dessa época. Maurício Robi, que hoje é o único faixa vermelha da Grace Barra. Perfeito. Representa a Grace Barra hoje. Sandro, primeiramente, é um prazer estar no seu canal falar com o Pedrinho também. Fazia tempo que a gente não se via. A última vez, eu achei, já estávamos na casa dele, até foi uma grande honra para mim estar com o Róion lá. Eu estou falando por todos lá da academia, pelo Fabão, pelo Tarzan, pelo Carlinhos, pelo Marcão, por todos ali que estão ali, passaram pela academia. Falar do mestre Pedro é muito difícil, são tantas coisas ali, mas eu acho que muitas pessoas não sabem de muitas histórias. Eu ia pedir até para o Pedrinho contar uma história, um fato, do Roberto Carlos com o mestre Pedro e o mestre Pedro Ementério. Seria interessante. Uma outra pergunta também, Pedrinho, que eu queria saber, é se você frequentou a academia do Gastão Grace, logo no início, antes do mestre montar a academia dele, que você conheceu, teve bastante contato com o Gastão Grace. E essa história do Roberto Carlos também é muito interessante. Quando a gente esteve na sua casa lá com o Róion, o Róion também acabou contando, mas eu acho que vindo de você fica mais interessante. É isso aí que eu gostaria de saber. Não, eu posso falar assim, em relação ao Guerê, ao Gastão, eu nunca tive contato assim, nem cheguei a conhecê-lo, infelizmente. Mas, em relação ao Roberto Carlos, foi assim, acho que foi em 67, mais ou menos, 67, 8, a minha avó, ela morava ali perto, ali da câmera, na abolição, né? E ela foi atropelada perto da câmera. E aí, não chegou a ser fatal, lógico, mas chegou, acho que a se machucar, não sei se quebrou alguma coisa. e juntou uma pequena multidão e ia passando um carro, né? Um carro que parou para ver o que que era e quem saiu do carro? Roberto Carlos, no auge da Jovem Guarda, né? Quer dizer, ele estava no auge, todo mundo sabia que era Roberto Carlos, um braço inteiro. E ele falou, o que aconteceu com essa senhora? Ah, foi atropelada, tal, ou seja, eu falei, não, não, precisamos socorrê-la, vamos ajudá-la. E juntou, né? Todo mundo, aquela euforia, tudo, aí ele levou, se eu não me engano, acho que meu pai contou também, a gente foi para a Beneficência Portuguesa e lá foi examinado, tudo, aí o meu pai disse que ia dar um curso para o Roberto, né? Tudo, mas aí o Roberto, lógico, declinou, mas essa história eu guardo com o maior carinho, quem sabe um dia eu fale para o Roberto Carlos sobre esse episódio. Inclusive, saiu no jornal, né? Saiu, saiu. É, saiu no jornal, lembro que o Pedro deu uma xerox para mim, isso aí foi uma história muito bacana e que foi contada por ele, né? Agora, agora, Pedro, você, qual foi a tua relação no jiu-jitsu com o seu pai? Quando é que você teve o primeiro contato com os treinos? Como é que era o seu pai dando aula para o próprio filho? Fala um pouco sobre isso. É, ele era muito exigente, né? Assim, no sentido de que você fizesse uma técnica apurada, exata, precisa, certinha, né? Então, ele realmente, ele puxava, ele cobrava, né? Ele não dava mole, ele não dava, Assim, não facilitava para o meu lado, mas eu tinha o maior carinho por ele, porque realmente eu aprendi muita coisa, muita coisa, ainda sei, ainda guardo, ainda lembro, apesar de estar um bom tempo sem fazer, mas eu não esqueci de tudo, não. eu ainda tenho uma base, né? Como o próprio Cano falou, né? Da questão da base. A base, realmente, meu pai, ele pegava nessa parte de você ser técnico, assim, fazer força, né? Então, era o principal do que ele usava, né? Agora, uma pergunta no âmbito físico, né? Ele era conhecido como uma pessoa muito flexível, né? E existem fotos dele com demonstrações de flexibilidade, assim, fora do comum. Isso é uma característica da família? Todos são flexíveis a si? Ou é algo que ele desenvolveu? Eu acho que sim. Eu acho que passou um pouco geneticamente, para falar a verdade. É, na verdade, passou um pouco, assim, para cada um, mas é lógico que ele era único, né? A flexibilidade. Para você ter uma ideia, eu lembro que eu vi várias vezes o meu pai no tatame, ele deitava e com as pernas dava a volta, né? No corpo, assim, com uma maior agilidade. Ou então, ele punha as mãos na frente, né? Assim, as mãos aqui, e passava a perna e virava todo o braço, né? Sem tirar as mãos, né? Em volta do corpo, né? Então, era uma coisa, assim, que você não acreditava, né? Ele era realmente a pessoa, nessa parte, ela era fantástica, né? Inclusive, com essas menções aí que vocês gravaram, de pôr rótulo no lugar, de pôr o cotovelo, o ombro, todo, ele punha, assim, brincando, não fazia esforço, nem, né? Sem menor dificuldade para arrumar a pessoa toda quebrada. E lembrando que aquele, diferente dos outros mestres e alunos da Academia Grace, ele teve que passar por um teste para começar a treinar com o Carlos. E os testes eram de flexibilidade e agilidade. É isso. Eram 77 candidatos. E só seis passaram, se não me engano, e só dois fizeram, começaram a fazer o curso, e um desistiu. O outro sobrou, era meu rumo. É, e teve um episódio que o meu pai contou, assim, quando ele estava no Rio já, acho que um ano ou dois, tem um tempinho lá no Rio já, com o Hélio, na Academia do Hélio, que passou um, acho que um coronel da polícia lá do Rio da época, né? Conheceu o Hélio, o Carlos, meu pai. Ele falou, olha, o Hélio, esse capa da peça aí, esse areia do pedimentério, se você ensiná-lo, e lapidá-lo aí direitinho, ele vai ser, se não for o maior, vai ser um dos maiores campeões aí do Brasil, ou até do mundo. E na época, meu pai ficou todo contente, Segundo ele me contou, né? Agora, o Yuri e Pedrinho, sobre o Jorge Grace, o que que o seu pai falava sobre ele? Qual era a relação dos dois? Pode falar alguma coisa? É, pra mim, pelo menos, assim, ele, do Jorge, realmente, eu nunca conversei muito com ele em relação ao Jorge, eu nem conhecia também o Jorge. É, tudo que eu sei, basicamente, de jornal, tem uma carta mistosa deles, mas eu acho que já é depois da luta do Guanair, Vidal, Vial, não sei direito, mas também não sei muito da relação deles, não. Porque você falou que tinha uma carta também do Jorge, né? Sim, sim, eu acho que foi uma vez que o Jorge passou em Fortaleza e desafiou o meu avô. Entendi. tem as lutas, né? E, inclusive, houve essa luta e o seu avô ganhou dele, né? Do Jorge, né? Sim, sim. Eu acho que aquilo que meio que saiu na imprensa na época, né? Que foi depois de 26 minutos no estrangulamento na montada e que o Jorge falou até o fim que não foi por isso que ele bateu. E foi um timing ruim. Ele bateu na hora que meu avô encaixou, né? Mas era porque estava cansado, estava despreparado, mas não foi o estrangulamento que ele bateu. Eu digo mais pelo fato também, poxa, dele ter lutado contra um Gracie, irmão do mestre dele, né? Se havia algum relato disso, poxa, tive que lutar, não queria lutar. O Luciano quer falar, né? Então, eu ouvi, o mestre contava as histórias lá na academia pra gente, o Pedrinho sabe disso e tal. Então, o mestre Pedro Mertel, ele ficou numa situação ruim, né? Igual você falou dos Gracies, né? São todos irmãos, né? Acontece que o Pedro estava em Fortaleza e o Jorge foi passar por lá e lançou desafios em várias academias, inclusive desafiando o mestre Pedro Mertel. Então, ele não tinha como... Tanto é que ele contou que ele ligou pro Hélio Gracie, né? Falando, né? Ó, seu irmão tá aqui e tá desafiando todo mundo, as academias e meus alunos tão me pressionando aqui. O que que eu faço, né? E aí, o Hélio Gracie deu o aval. Falou, não, se ele tá desafiando todo mundo, você pode lutar. É isso que ele contava, mais ou menos, sabe? Então, na verdade, o Jorge passou por lá desafiando o Pedro. Tava lá dele, na época, né? E aí, ele contou isso pro Hélio. Falou, olha, o senhor monta por aqui e tá desafiando todo mundo. E meus alunos tão me pressionando. A imprensa também, eu não sei o que eu faço. Se não tiver jeito, então vamos lutar. E aí, a luta não teve jeito. Aconteceu. Então, na verdade, o Hélio e o Carlos deram o aval, né? É, deram o aval. Procede isso, Yuri. Sim, e até uma das manchetes foi Vitória da Academia Gracie. Aí, no texto, ele fala, você pode ter se surpreendido com a manchete, mas quem realmente representou a Academia Gracie foi Pedro Emetelio. Isso. E, inclusive, o Jorge até faz a proposta de valores, né? Da Bolsa, faz toda a distribuição da promoção da luta. Ele acaba falando tudo sobre isso daí. Então, o Pedro ficou quietinho. Ele simplesmente lutou. O Hélio falou, se tiver que lutar, vai lutar. E uma coisa que... Legal. Posso falar? É, uma coisa que fala-se menos, é que o Jorge depois mandou o melhor aluno dele de revanche pra vencer no nome dele, né? Que aí depende que tem grafia de jornal falando do Guanair Vidal e tem alguns falando do Guanair Vial. Mas, enfim, esse Guanair foi o melhor aluno. Chegou a treinar na Academia Gracie lá do Rio de Janeiro com o Hélio. Depois começou a treinar com o Jorge. E o Jorge falou, ó, vou dar meu melhor aluno aí pra honrar meu nome e vencer o Pedro Dermitério. Aí foi em São Paulo. O Hélio Gracie desceu do Rio sete horas de viagem, numa estrada ruim, né? Que era na época, anos 50. Meu avô venceu em 33 segundos. Aí os jornais falaram, perguntaram pro Hélio, né, se valeu a pena sete horas de viagem. Aí ele falou que valeu a pena ver 33 segundos de pura técnica. E ainda depois, anos depois, o Guanair falou... Um tempo depois, na verdade, eles falaram, ah, foi um golpe de sorte. E aí meu avô falou, ah, não, você tem que treinar muito pra lutar comigo de novo, né? Por que que eu vou treinar, eu vou lutar com você de novo? Por que que o público vai querer ver nisso, né? Essa desigualdade de técnica. E aí meu avô até propôs, assim, falar, então tá bom. Mas eu vou lutar com o braço amarrado dessa vez. Se eu não me engano, a Federação de Pugilismo achou meio escandaloso isso, sabe? Era meio espetáculo demais, esporte de menos. Aí teve uma proibição, alguma coisa assim. Depois se acertou que rolava lutar contra o Guanair com o braço amarrado. Meu avô machucou a perna no treino. E aí falaram, ah, é mentira, ele tá fazendo isso pra desistir. E meu avô foi na redação do jornal falando, eu vou lutar com o braço amarrado e com a perna quebrada. E aí, sim, cancelaram isso porque falaram, olha, ia ser uma desmoralização se o Guanair perder pra um cara ficar com o braço amarrado e com a perna quebrada. Então, não vamos fazer essa luta, não. Uma coisa bacana que eu tava até conversando com o Marcos Zangotti, que foi professor da academia. A afinidade dele com o Rickson Grace, né? Porque o Pedro Hermetério, pra quem não sabe, foi o escudeiro da academia Grace no início do século, logo quando os Grace, os irmãos dos Grace, começaram essa grande arte. Então, se você for estudar a história do Pedro, ele foi um dos lutadores de jiu-jitsu do Brasil que nunca perdeu uma luta. Ele nunca perdeu uma luta. Assim como o Rickson. Qual luta que o Rickson perdeu? Qual luta que o Pedro Hermetério perdeu? Ele nunca perdeu uma luta. Toda a carreira dele é uma coisa que muitas pessoas desconhecem, né? Ele enfrentou Valdemar Santana. Ele lutou com o Kimura, na academia, portas fechadas. Mas ele nunca perdeu. Uma coisa muito interessante isso daí de um lutador. Então, ele se iguala muito ao Rickson, né? Qual luta que o Rickson perdeu? Então, um pedaço da história é que o pessoal não sabe disso, né? É um currículo muito forte. Você falou a identificação com o outro, né? Tem um amigo meu aí, historiador, o Lodo, que ele fala assim, né? Quando um Highlander olha no olho do outro, eles logo se identificam, né? Então, realmente, assim, pode ter essa identificação mesmo daquele peso, né? De ser o frontman, né? De ter que estar sempre na linha de frente quando um desafio aparece. Então, o Rickson, como representou isso por décadas, assim como o Pedro, certo? Um, quando se cruzava com o outro, falava, poxa, Eu sei como é difícil isso, né? Que não é fácil, né? E tem aquela história do seminário, né? Que o Rickson deu em São Paulo, não foi isso? Foi no circo militar. Eu soube que em 95... Soube, não, né? Em 95, o Rickson deu um seminário no circo militar, né? Em 1995. E o Pedro esteve lá e participou, né? Trocaram conhecimento, né? E o Rickson sempre respeitou o Pedro, né? O Pedro viu crescer, carregou todos no colo, né? Você ia falar, né? Desculpe. É, o Pedrinho. Eu queria comentar duas coisas, aproveitando aí a deixa. Uma em relação ao Rickson, não sei se foi isso que o Luciano comentou do circo militar, que o meu pai tinha dado essa coisa aí com ele. E o meu pai comentou comigo, eu acho que foi até uma época posterior, porque foi anos depois, ele comentando que lutou com o Rickson. O Rickson foi passar a guarda dele, né? Tentou, de todas as formas, passar. Você não imaginava, não passou. Aí ele falou, olha, em todas as minhas 500, 600 lutas aí, só duas pessoas eu não consigo passar a guarda. Hélio Grace e Pedro Metério. Nos outros, eu passo todo mundo. E a outra coisa que eu queria comentar, só aproveitando um pouco, né? É que assim, meu pai teve vários assistentes que eu conhecia. Conhecia o Silvio, conhecia o Ari, que era a Araldi Pedro em Schoenfeld. Não sei nem como é que ele está hoje. E um deles também foi o Ishiaki Shi, que veio do Japão. Era um professor lá no Japão. Veio aqui para São Paulo, estabeleceu, se não me engano, na liberdade. E ele, o meu pai, ou preparou, tecnicamente, para a Olimpíada de 72 Munique, se não me engano. Aí ele foi e ganhou a medalha de bronze. E o meu pai que foi o preparador técnico dele. Inclusive tem jornal, né, Pedro? Tem jornal disso aí. Sim, sim, sim. Que bacana, viu? Depois ele voltou a treinar as filhas dele. Ah, é a Luciana. É, acho que é Vani e Tanguy. É, as duas, é. Para as Olimpíadas de Sidney. Relatos sobre o Carson Grace e o Hollis Grace. O Pedro falava sobre os dois. O que vocês podem falar? Obviamente conheceu o Hollis desde bebê. Então viu ali os primeiros rolos dele, do Hollis, do Rickson. Agora, o Carlson, eu sei que ele teve uma amizade muito mais próxima. E me parece que ali pelos anos 70, 80, existia meio que um intercâmbio da academia deles. Como se fosse um equivalente paulista e um equivalente carioca. Tanto é que foi naquela ocasião que teve, que eu acho que até o Otávio de Almeida falou numa entrevista com vocês do campeonato em São Paulo, que meu avô trouxe um monte de carioca e tudo mais. Que o Sérgio Malandro, ele treinava meio que equivalente com o Carlson lá no Rio, mas quando vinha pra São Paulo era com o Pedro Mitério, sabe? E voltando um pouco mais atrás, tem a questão da luta que eles fizeram, né? Em 1950, que no livro do Carlos Gracie disse que meu avô perdeu pra ele no final. Mas na verdade foram alguns rounds. E no último, deu empatado, tava tudo empatado, pensou em fazer mais um e meu avô falou, não, em respeito à família Gracie, eu não preciso desse título e tal. E deu a vitória por Carlson. É uma foto até famosa dos dois lutando com o braço amarrado, assim. Entendi. É, ali a briga era boa, hein? Sim, e lembrando que, vamos ver, o Hélio nasceu em 1913, meu avô nasceu em 1923, o Carlson nasceu em 1933. Então, era literalmente 10 anos um do outro. Então, tinha essa coisa, o sucessor do Hélio, né? Quem seria ele? Entendi. Viu, Padial? Em 98, eu fui assistir o Mundial de Jiu-Jitsu quando era na Barra da Tijuca. Sabe? E eu consegui, não sei, com uma filmadora. E dessa filmadora, eu acabei filmando algumas coisas na academia do Mestre Pedro e tal. E lá eu encontrei com o Carlson Grace. E aí ele tava passando assim, deu uma parada com ele e falei, Oi, Mestre, tudo bem? Ele, tudo bem. Naquela correia, né? Tava correndo assim, afobado. Eu peguei e falei, poxa, eu sou lá de São Paulo, da escola do Mestre Pedro e Metério. Nossa, a hora que eu falei que eu era da escola do Pedro e Metério, ele parou assim e falou, Não, você é da escola dele? Eu falei, é, puxa vida, como que ele tá? Que saudade. Inclusive, eu tenho uma gravação, né? Falei, poxa, então manda esse recado aí pra ele ao vivo aqui. E aí eu tenho essa gravação, sabe? Ele falando, Pedro, que saudade de você. Quando você vem pra São Paulo? Quer dizer, ele tinha um grande respeito, eles tinham uma grande amizade. Quando eu cheguei na academia e mostrei pro Mestre, né? Ele ficou sobrecontente, né? E aí, como que ele tá? Enfim, eles tinham um grande respeito um pelo outro. Os dois ali, eles eram os verdadeiros escudeiros, né? Do Carlos e do Hélio. Eu acho que pra chegar ali e passar, tinham que passar naquela época pelos dois. E os dois eram pedreiros, né? É muito interessante isso daí. É, foi criado junto ali na academia. É um prazer, assim, praticamente irmãos, né? Essa deve ser a verdade, né? Agora me fala uma coisa, Pedro, Pedrinho. E os irmãos do Mestre Pedro Metério? Porque eles fizeram muito sucesso lá no Norte e Nordeste, deixaram muitos alunos, né? Inclusive, eu tenho diversas entrevistas aqui no canal que relatam. Ó, fui aluno do Capitão Castro e tal. Até queria que falasse isso, né? Porque, na verdade, o sobrenome da família é Castro, não é? Sim, sim, Sandro. É, na verdade, o Tom Castro era o meu tio Francisco, né? E eu não sei, inclusive, se ele tinha no nome Emetério, mas como conheci ele... Não tinha o nome Emetério, mas conheciam ele como Francisco Emetério. Ele era... Ele foi militar da Academia das Agulhas Negras. Aí chegou, acho que a Capitão, não sei, e ficou um tempo passado, depois voltou, né? Com a patente superior. E ele voltou com o meu pai. Eu tive contato com ele pouquíssimas vezes, mas cheguei a vê-lo, né? Mas há muitos anos atrás, eu era bem mais jovem. Teve um outro tio meu, tio Paulo, lá de Fortaleza também, que parece que chegou a ajudar meu pai, mas acho que foi uns anos 50, não sei, antes que meu pai veio pra cá e tal. E em relação aos outros irmãos, não. Eu só sei que esses dois, pelo que meu pai contava, eram os que tinham mais contato com ele na luta, né? É, me parece que o Paulo tocou a academia em Fortaleza quando os grays se chamaram meu avô pra ir pro Rio, pra vir pra São Paulo. Mas não durou muito tempo. Agora, eles, os irmãos, foram alunos do Pedro ou foram alunos também do mestre Hélio e Carlos? Parece que tudo foi ensinado pelo meu avô. Então, seu avô foi o professor deles todos. Sim, sim, sim. E do Erodino também. Qual era o nome de todos eles, os irmãos que treinaram com o seu avô? Você lembra? Era Paulo Maria de Castro e o Francisco Antônio de Castro. Entendi. Eles eram bem mais novos. Qual que era a idade deles, ô Pedrinho? Você sabe? Olha, eu não sei a idade, mas realmente o meu pai, acho que era o que tinha uma idade, era superior a todos. Mas não sei, eu acho que talvez o meu tio Francisco seja uns 10 anos, mais novo, mais ou menos. Então, eu não sei exatamente a idade dele hoje, né? Mas ele era mais novo que o meu pai, ou o Paulo também, na época, ele viria a cena. E vocês hoje moram em São Paulo? Sim. Sim. A academia do Pedro Emeter em São Paulo, ela existiu de que ano até que ano? Quando é que... Ela existiu assim. A princípio, meu pai, a primeira academia estabelecida foi na 7 de abril, esquina com a Praça da República, onde tinha um hotel, depois virou posteriormente, inclusive o hotel Samambaia, que nem existe mais. Aí era no 12º andar da academia, né? Então, ficou lá uns 3, 4 anos. No final de 64, o meu pai, na época, outubro, novembro, ele se estabeleceu ao nome de Júlio e ficou até a época que ele faleceu, né? O seu pai, como é que foi os últimos anos dele? Parece que ele ficou doente, né? Porque ele tinha uma saúde muito boa, né? O que aconteceu de fato? Sim, ele tinha uma saúde de ferro. Para você ter uma ideia, meu pai raramente ficava gripado, doente, qualquer coisa. E ele realmente foi um vazamento que teve lá no chuveiro, né? Um encanamento antigo de ferro, que a academia já era antiga. E ele trocou, aí o rapaz lá falou que tinha uma forma ampla, total, aí ele acabou realmente aspirando o pó lá e deu uma bactéria, uma coisa no coração. Quantos anos ele tinha? 86, quando ele faleceu, né? Pela saúde que ele tinha, ele ia muito longe ainda, né? Ah, ia bater os 100 anos tranquilo, ele tinha uma saúde de ferro. Ah, sim, né? Aí, quando meu pai tinha 80 anos, ele... Eu não sei se alguém sabe essa história, mas ele me contou que ele um dia saiu da academia, estava a academia indo lá para o apartamento dele, e ele foi atravessar logo de Júlio à noite. E veio um carro que estava uns 100, 120 por hora, ele pegou ele em cheio, atropelou o meu pai, né? Aí, eu perguntei como é que ele escapou, ele explicou que ele fez o corpo todo mole, ficou como um boneco, né? Ele disse que se endurecesse ia quebrar tudo. Aí, bateu, o óculos roubou longe, as coisas tudo, aí foram da assistência do meu pai, mas ele nem chegou a ser hospitalizado, nem internado, né? Ficou com pequenas coriações e depois fez o exame e o médico falou, olha, você não quebrou um mocinho, né? Eu acho que ele já com 80 anos, quer dizer, é uma coisa incrível, né? E ele me falou que foi porque ele usou toda a técnica de ficar como um boneco, né? Todo mole. Que coisa incrível, né? É um cara iluminado. E com relação à alimentação, como é que ele era? Ah, ele era, assim, ele tinha uma alimentação bem balanceada, né? Não tinha muita gordura, não tinha... Mas ele variava muito, né? Gostava muito de frutas. Então, ele tinha uma variação, uma alimentação bem balanceada, diferenciada, mas não comia nada carregado, pesado, gorduroso. Eu acho que foi muito influenciado pela dieta Grace, embora não fosse ela estritamente, sabe? Tinha muito alimento que ele comia... Você vê, assim, que gira em torno daquilo que eles falam de muito suco de melancia, com melão, é tâmara, essas coisas. É, parece que o negócio da suco de melancia, ele gostava muito, né? Até eu vi uma entrevista, a qual parece que ele relata que fazia uma melancia inteira à noite, antes de dormir. É fato. E aí o Hélio Grace falava, depende do tamanho da melancia. É, acho que você viu a mesma entrevista, né? Com o Valdomiro Pérez Júnior, na entrevista do Hélio Grace, né? E aí ele falava assim, olha, o mestre Pedro fala que come uma melancia inteira antes de dormir. Viu, Sandro? Nós falando da academia, desde quando a academia, né? O Pedrinho falou que desde 64, na Avenida 9 de Julho, né? É. Eu acho que é isso daí. Mas é uma das... Eu acho que foi uma das únicas academias, sabe? que praticamente ensinava o programa do Grace Jiu-Jitsu, que mais tarde se transformou em Grace Jiu-Jitsu, né? Mas na época era o Jiu-Jitsu brasileiro, de Carlos e Hélio Grace, né? Até o final da passagem do mestre por aqui, as aulas eram todas individuais. O Pedrinho pode falar isso daí. Ele passava o programa completo de defesa pessoal para o aluno em pé, depois a luta no chão. Existia um sistema onde ele ia ensinando um por um, né? Porque cada um é de um jeito. Então é interessante ali, porque não era uma aula em grupo como é feito hoje, né? É uma aula totalmente... É trabalhar o aluno, a fraqueza do aluno, as virtudes do aluno. E assim ele ia, gradativamente, colocando técnicas novas, o aluno tem uma visão completa de um combate. Eu acho que foi uma das únicas academias ali que realmente ensinava hoje, que todo mundo fala, que é a defesa pessoal. Hoje você vê muitos professores hoje falando sobre a defesa pessoal, da importância, né? E o Pedro, ele seguiu a escola do Pedro, seguiu essa linhagem. E todo mundo que treinou lá aprendeu esse programa aí. Acredito que o Pedrinho deve ter feito muito também. Essa visão de como saber lutar, se defender, para dar autoconfiança. Ele passava uma filosofia em cima disso tudo. O Pedrinho acho que pode falar melhor que eu aí, que deve ter aprendido muito também. Sim, eu aprendi muita coisa nesse sentido da parte técnica, né? E realmente o meu pai sempre passava muito detalhe, muito cuidado, muita coisa. Então, realmente você pegava, aprendia, assimilava. E ele batia, repetia, repetia, até você realmente entender como é que era a técnica, né? Porque ele falava que a técnica superava a força, né? Então, quanto mais técnico você fosse, menos você gastaria energia, né? Então, um lutador de 50 quilos poderia lutar com um cara de 130 e ganhar desse cara sem se esforçar muito, sem fazer muita força, única e exclusivamente com a técnica apurada. Aí, com o treino e a técnica, a pessoa superava todo mundo. Uma coisa que você não vê hoje, nem em uma academia, e tinha na academia do Pedro, né? É um pedaço de pau, um punhal, né? E uma arma, né? Você não vê hoje em academia. Então, você tinha que passar primeiro por essas defesas, né? Depois dos agarrões, dos ataques frontais, para depois ir para o chão. Então, eu fui lá na academia do Pedro que eu falei, caramba, rapaz, um punhal. Tem que saber se defender do punhal. Depois tinha um porrete de madeira, né? Você tinha que aprender. Depois tinha uma arma dele lá. Isso ficava lá no cantinho. É uma coisa que hoje não existe mais. Não tem mais na academia nenhuma. Então, ele foi um mestre que seguiu o sistema, né? Aperfeiçoou do jeito dele, melhorou do jeito dele no passar dos anos. Mas seguiu a linhagem ali até o final, né? Dando essas aulas dessa maneira. Que hoje estamos tentando... Muitos estão tentando resgatar de volta, que é muito importante, né? Ô, Yuri, você tem... O que você tem do seu avô? Tem faixa aí guardada? Tem o kimono? Nossa, tem muita coisa. Mas eu considero que é um arquivo incompleto. Porque as joias do arquivo dele eram dois livros bem grandes de recorte. E tudo que vinha dele, do Helio Grace, do Carlson, ele ia recortando o jornal e colando. Nesse fechamento da academia e tudo mais, se perdeu. E é, assim, uma raridade que todo mundo falava disso, os outros grão-mestres e tudo mais. Mas, ainda assim, sobrou muita coisa. Alguns reportes. Tem muita coisa relacionada a outros mestres, assim. Seja uma cartinha, um telegrama, um lobo da primeira academia, do Francisco Mansur. Uma do Carlson. Tem muita curiosidade, assim, de jiu-jitsu aqui. Legal. Vamos aproveitar aqui a entrevista para perguntar, né? Se alguém viu esse livro com os recortes que o mestre guardava. De repente, um ex-aluno possa ter ficado aí que traga aí para a família, né? Um grande acervo, né? Era um acervo aquilo ali. A história do jiu-jitsu brasileiro estava ali. Eles tinham cuidado de guardar tudo. Poucos ali, ele chamava na sala ao lado ali. Aí, ele tirava um xerox e dava. Você pegou alguma coisa lá, Yuri? Ah, eu peguei aqui só para... Você tinha falado, Zuno? Que ainda temos aqui, né? Tá, um pouquinho mais para trás, por favor. Um pouquinho mais para trás. Entendi. Você emoldurou ela. Poxa, que bacana, hein, cara? Que bacana. Extremamente surrada aqui os graus, porque ele rolava mesmo com ela, né? Foi bem para trás, Yuri. Porque senão a gente dá reflexo. Mais para trás aí. Estamos para ver bem. Então, olha aí, ó. A lendária faixa vermelha do grande mestre. Inclusive, né? Tanto o mestre Hélio, o Carlos mesmo. Acho que o Pedro Metelli também, né? Eles não gostavam muito de usar a faixa vermelha, né? Guardavam poucas especiais, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que começou mais na parte dos anos 90, com o protesto. É, nos anos 90, Sandro, o que eu me lembro é assim, que o meu pai chegou, eu cheguei a vê-lo várias vezes com a faixa azul. Aí eu questionei, né? Falei, pai, por que o senhor está com a faixa azul? Ele falou, olha, porque em protesto, eu, Hélio, estamos usando a faixa azul em protesto às academias que dão a faixa indiscriminadamente. Então, o sujeito entra sem saber nada de o jiu-jitsu em janeiro, em dezembro ele é faixa preta. Então, o cara em dois, três, quatro, cinco meses já ganhava uma faixa. Então, ele falou, olha, como estão dando de presente as faixas, sem técnica nenhuma, sem apuração, sem treino, sem teste, sem nada, sem luta, então nós vamos ficar um bom tempo usando. E, realmente, eu não lembro até quando, acho que pelo menos uns dez anos, nós ficaram um bom tempo com a faixa azul. Muito tempo depois que o meu pai usava a vermelha de novo. Inclusive na academia também, né, Pedrinho? Ele não deixava usar a faixa colorida, né? Se ele chegasse lá com alguma faixa. Agora... Sabe o que eu queria perguntar? Opa! Oi! Enquanto a faixa ainda, eu penso que isso também tem um certo reflexo do fato de meu pai ter chegado apenas à faixa azul, apenas entre aspas, né? Porque muita academia fala, mesmo que a pessoa com deficiência em algum tipo de técnica, né? Já vai passando progressivamente. Meu bolo era completo, tinha que saber de estrangular, pegar nas costas, chave de braço. É, uma coisa que eu queria complementar, Sandro, é o seguinte, você sabe que eventualmente iam alunos de outras academias lá na academia do meu pai, né? Principalmente à noite, na semana. E eu lembro que uma vez foi, eu não lembro o que academia que era, acho que foram uns três alunos que foram lá, né, treinar. Acho que um era, se eu não me engano, acho que era um azul, marrom e preto, se eu não me engano. Aí o meu pai me pôs a voltar com um cara um pouquinho mais alto, um pouquinho mais fólico que eu, que eu tenho uns 70, e aí o meu pai falou, treina com ele. Eu era branca, pra azul já quase, mas ainda era branca, não, já era azul e o cara era preto. Aí eu fui, começamos em pé e tal, aí ele, acho que conseguiu passar a rasteira, eu caí, aí eu peguei, consegui pôr na minha guarda, dentro da guarda, e peguei e pus a mão pra dar o estrangulamento, né? Aí o meu pai falou, cara, se ele pegar o estrangulamento, você já era, né? O cara fez assim, ah, vai, não é nada não, né, porque o filho aí faixa azul, aí eu pôs uma mão, aí fui na mão e pôs a outra, peguei, aí bateu, né? Meu pai falou, eu avisei, eu avisei que ele ia fazer você bater, aí o cara ficou meio humilhado, né? Uma faixa azul ganhando um preto, aí eu também nunca mais vi esse cara lá, né? Foi só essa vez. Agora também, né? Faixa azul do Pedro Emeteri, ainda mais filho dele, não podia esperar coisa diferente, né? É, cinco, seis anos pra ganhar uma faixa. É, então ele era bem rigoroso com faixa, ele não ligava, na verdade eles não ligavam muito pra faixa, né? O Pedrinho e o Yuri, eles têm gravações aí entre conversas do Elie e do Pedro, justamente falando disso. Eles fizeram esse negócio de faixa devido à projeção do jiu-jitsu esportivo, então foi aí que foi colocada a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, né? Mas todo mundo sabe que na antiga academia era branca, azul e azul escura. Branca praticante. Azul pra quem fizesse o curso para professor, que era uma coisa pra poucos, né? E o azul escuro que usava o Carlos e o Elie, então foi assim por muito tempo, mas pra dar projeção ao jiu-jitsu, pra que ele virasse um esporte, foi criada essas faixas. Mas no Pedro, ele era muito rigoroso pra dar faixa, ele não dava faixa muito fácil, não, você tinha que lutar, inclusive vinha outros alunos de outras academias fazer aula lá, então ele botava pra lutada, ele pegava e falava assim, ó, faz com esse meu aluno aqui que tem 5 anos de jiu-jitsu, faz com esse outro meu aluno aqui que tem 10, né? Mas não tinha faixa. Importante não era a faixa, né? Era o que você fazia, né? E uma coisa que pouquíssima gente ainda sabe também, é que sobre o protesto da faixa azul já nos anos 90, é que teve aquele evento em 91 que oficializou os graus e a faixa vermelha e tudo mais. Ainda ali naquele comecinho, o Hélio Gracie não estava satisfeito com, digamos que pra ele ainda tinha faixa vermelha em excesso. Então o protesto não foi só de faixa preta, até faixa vermelha tinha alguns ali que ele não estava concordando. Mas o Pedro Emeterio, ele falava, olha, tal pessoa já está com essa faixa, mas não é que nem você, Emeterio, entendeu? Ele considerava o meu vô, assim, o ponto, o que tinha de melhor, sabe? É elite, né? Era elite. Agora, Yuri, você como neto e aí um pesquisador, né? Que dá pra ver, eu já sabia que a gente quer me dizer e pelo teu conhecimento já dá pra ver que você tem estudado bastante, né? O que você gostaria de salientar do seu avô que você, ao longo desse estudo todo, viu? Eu acho que foi descentralizado a posição dele, do significado dele em relação ao jiu-jitsu e daquele núcleo duro da Academia Gracie dos anos 50. Hoje tem um significado, tem uma certa lembrança, mas ainda assim é muito diferente do que ele significava ali no auge da Academia Gracie. Existia realmente essa consciência de que ele era o sucessor do Helio Gracie. Existia essa coisa na mídia. O Helio Gracie era o braço direito dele. E com o passar do tempo foi virando só mais um frequentador bom da Academia Gracie, entendeu? Teve algumas coisas que eu acho que ajudaram nisso, que é o fato de, por exemplo, ele não tava ali no Rio de Janeiro, depois de 1956, então tornava a coisa um pouco mais difícil pra um desafio imediato, que tivesse alguém que bateu na Academia, né? Então ele foi ficando um pouco fora do núcleo duro ali do que tava acontecendo, né? Na meca do jiu-jitsu. Mas eu acho que, ainda mais vendo os jornais, realmente o Helio Gracie tinha essa coisa de Carlson Gracie e Pedro Metério. Eu acho que é isso. E tem gravação dos dois, do Carlos e do Helio falando. E Metério, você foi nosso melhor aluno. Entendo. E você, eu entendi o que você quis dizer, né? Porque o que acontece, ao longo das décadas aí, nas últimas, vamos dizer, os grandes nomes citados como o núcleo duro, como você cita da Academia Gracie, hoje eles falam muito do João Alberto Barreto, também é citado o Armando Virit, é citado Flávio Bering, e o seu avô, menos citado, né? O que, na verdade, teria que ser o primeiro nome a aparecer. Acho que é esse sentido que você fala, né? Sim, porque, por exemplo, ele começou a treinar com o Carlos Gracie em 1943. Se a gente for pegar, assim, cronologia, o Carlson tinha 10 anos. Então, até mesmo por uma questão de idade, ele vem antes. Entendeu? O João Alberto Barreto, o Flávio Bering, é... Tudo começou... É outra geração. É outra geração. Sim. Sim. Não, tá bem claro isso, eu concordo também, tá? É pra mim, não tem o que dizer. É, ô, Sandro, só complementando duas coisas. Uma que o Yuri falou do Hélio, né? Que foi o melhor aluno do meu pai, o melhor aluno do Hélio Gracie. Uma vez, meu pai mostrou uma revista, muitos anos antes dele falecer, é uma revista que o Hélio relatava que teve cerca de 20 mil alunos, contando desde parentes, amigos, todo mundo. E, desses 20 mil alunos, o melhor aluno, no topo, ele disse que foi o meu pai, né? Quer dizer, relatava no serviço que o primeiro aluno dos 20 mil era o meu pai em técnica, em evolução em tudo, né? E eu queria comentar um caso também. Uma vez, na academia, foi um aluno de outra academia treinar lá com a gente. E aí, tava um pessoal lá, não lembro exatamente quem, mas tinha alguns alunos do meu pai presentes. E esse cara foi querer mostrar que era técnica, era bom. Aí, meu pai falou, ah, vamos fazer uma brincadeira? O cara, ah, vamos, Pedro. Meu pai tava com a faixa, se não me engano, acho que ele tava com a preta nesse dia. Aí, meu pai pôs as duas mãos na faixa, né? Deitou, falou, olha, se você me atravessar a guarda, eu não preciso nem montar. Se você passar a minha guarda, eu te dou uma faixa preta agora. Aí, o cara, o Hélio, né? Ele falou, ah, vou ganhar uma faixa preta no molho, né? Aí, ele foi, mas o cara era grande, forte, eu não lembro o nome dele, né? A academia me disse que era um cara grandão e parrudão, fortão. Aí, ele foi, mas o cara tentando passar. E o meu pai, né, olhando assim pra cima, dando risada. E o cara chorando pra passar, tipo, pô, por que que eu não passo? Por que que eu não consigo, né? E o cara se humilhando, chorando e tal. Aí, no fim, o meu pai falou, não passou, não ganhou a faixa preta. Aí, o cara chorando lá de, por que que eu não passo, né? Alguém bem mais de idade do que eu, né? Há muito tempo atrás, ele comentou comigo, não sei se ele vai lembrar, mas que ele chegou aí pra casa do Hélio Gracie, dormiu lá. Eu não sei se ele lembra disso, ele pode contar alguma coisa disso. Sim, teve uma... Você contou pra mim? É, foi, teve uma época... Cheio de bimiche. É, não, eu acho que eu tinha uns 20, 20 e poucos anos. Eu sei que eu fui com o meu pai lá pro Rio. E nessa época, o Hélio morava num apartamento no Botafogo. E era, não sei se era um andar inteiro, eu sei que era um apartamento bem amplo e tal, tinha várias salas, quatro. E a maioria dos filhos, os homens dele moravam lá, né? Os filhos todos do Hélio, eu acho que tinha o Rickson, o Rony. Eu sei que se iam vários, não lembro exatamente quantos e quais eram. E uma curiosidade, sabe o que eles... Eles faziam, quando a gente ia descer no elevador, né? Era um elevador meio pequeno, de bandeira. Acho que havia umas oito, dez pessoas. Entrava todo aquele bando de... Todos os filhos dele. E um engraçadinho deles, não sei o que fazia, quando fechava a porta, desligava a luz do elevador. Tinha um botãozinho que se desligava a luz interna. Cara, eu não sei se era quatro, eu acho que era sétimo andar que a gente morava, não sei. Aí a gente ia descendo e era tapa, dedo no olho e pontapé e soco. E você saía todo, né? A brincadeira deles. Eles faziam, né? E realmente era uma coisa muito engraçada. Eu lembro que você contou isso aí. Sandro, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Você chegou a conhecer o Carlos também, né? É, nessa época eu cheguei a conhecer o Carlos, a segunda esposa dele, a dona, a esposa do Hélio, a dona Margarida, né? Eu achava o Carlos assim, quem via no primeiro contato parecia ser uma pessoa calma, até tímido, né? Até simples. O Hélio e o Carlos não passavam assim uma coisa superior nem nada. Eles eram pessoas normais até, né? Então eles se davam muito com o meu pai e riam muito, brincavam muito. Então era uma coisa muito bacana, né? Uma irmandade, praticamente. Você vê o Pedrinho, o Yuri falando, né? Do Pedro Emetério, né? A gente não tem muita coisa dele, mas vai ter agora no seu canal, né? Isso é muito bacana, é uma honra, viu? Voltando nas histórias lá do Pedro, né? Voltando nisso que todo mundo hoje vem falando, da defesa pessoal, que é muito importante. O Pedrinho pode falar melhor que eu. Eu lembro vagamente de uma vez que o Pedro estava chegando na academia e tinha um elevador e uns rapazes, uns garotos, uma coisa assim, uns rapazes foram assaltar ele. E ele acabou imobilizando, pegando todo mundo ali. Você lembra disso daí, Pedro? Pedrinho, não? Não, dessa história eu não lembro, não, né? Mas... Mas eu li em jornal disso. Eu li em jornal isso. Se for a mesma história que tinha ali essa região do centro de São Paulo, complicado em termos de violência. E me parece que foi um bando de criancinha marginal que chegou nele. E tá lá na matéria, acho que ele já tinha mais de 70 e poucos anos, que ele deu uma surra neles e conseguiu se safar, assim. Isso, ele já era de idade avançada e deu conta dessa. Não era um garoto, não. Pegaram ele bem na entrada da academia. E aí no jornal conta que ele pegou e envelopou todos ali. Envelopou, amor. Essa gravação que a gente tá fazendo hoje vai aqui pro especial do Pedro Emetério. Episódio 4. E foi um prazer falar com vocês. O canal aí agradece, eu agradeço. A comunidade do Jiu-Jitsu agradece. Entendeu? Esses três vídeos aí que já estão no ar vão cheios de comentários, assim. Poxa, que bacana que você tá trazendo à tona esse nome tão precioso. Eu espero que mais esse vídeo contribua. Também quero deixar o canal aberto pra vocês. Futuramente quiserem falar, trazer mais histórias, tá? Estamos aqui. Obrigado pelo espaço. Eu agradeço aí, Sandro. É muito louvável o que você tá fazendo aí. Realmente, o nome do meu pai tem que ser colocado realmente entre os maiores, né? E ser conhecido, reconhecido e lembrado pra não ser esquecido, né? Realmente por tudo que ele fez de bom pro Jiu-Jitsu, pra luta e pra todo mundo que teve contato e treinou com ele, tá? Sandro, poxa vida, eu agradecer a você aí, né? É uma honra estar falando com o Pedrinho, com o Yuri, né? Não tem nem o que falar. E você também. Eu acho que tá sendo uma das primeiras matérias, como eu venho falando sempre com o Yuri aí. É uma das primeiras matérias que tá sendo no seu canal. Sucesso pra você. Acompanhe você. Eu vejo que você é um rapaz de, pô, lindo, boa aí. Faz um trabalho maravilhoso de sucesso junto com o Fábio e Aquil. Então, é uma honra estar tendo essa matéria do Pedro Emetério em seu canal. Espero que a gente faça sucesso aí. Muito bom, tá? Parabéns aí e obrigado. É isso aí, turma. Eu queria falar o seguinte. Pra aqueles que assistirem essas matérias e falarem, poxa, não perguntou isso, não perguntou aquilo, veja lá. É legal que fique alguma coisa pra depois pra eles poderem voltar, né? Se a gente for perguntar tudo, ele vai ficar aqui cinco, seis horas, vai ficar a semana aqui, a verdade é essa. Pra suprir, né, a vontade de todos. Então, assim, esse é um começo. Vamos dizer que esse é um começo. O canal tá aí, tá aberto, o Yuri, o Pedrinho, o Luciano, todos os ex-alunos aí quiserem falar, o canal tá aberto, a gente vai falando. Mas é legal a gente ir colocando aos poucos, deixar um pouquinho de água na boca aí do pessoal também, pros próximos episódios e tudo mais. Essas lutas dele, seria também um vídeo, praticamente não falando das lutas. Então, aí ó, tá aí bacana. A gente pode, se você tiver a listagem das lutas, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre as lutas. Quem sabe já pode ser o próximo. Não é, Luciano? Com certeza, com certeza. Material é o que não falta aí com o Yuri. Né, Yuri? Então tá, pessoal. É isso aí, obrigado, hein? Obrigado, Sandro. Obrigado. Obrigado. Abertura